E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um gameplay digital de um jogo maneiríssimo que acabou de ser lançado na Steam, o Vichy Country. Esse jogo que eu gosto absurdamente, que eu falo dele em vários vídeos meus, tem review do jogo físico lá no canal, sacou? Dá uma conferida aí, é um jogo que eu gosto bastante, um ótimo erro de entrada, imersivo, eu entro fortemente no mundinho, gosto absurdamente dele. Então hoje eu faço esse gameplay junto com o pessoal da Fiel para testar essa versão digital. E que, na minha opinião, já antecipo para vocês, ficou bem maneiro. Lembrando que se você quiser apoiar a nossa criação de conteúdo, é só ir no PicPay e procurar por Aftermath e BG. Escolha um dos três planos, que você já ajuda a gente absurdamente. E todo mês tem sorteio de várias coisas bacanas para quem apoia o canal. Eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual na Tijuca, que você pode comprar pelo site que o Lucas embala bonitinho e despacha para todo o Brasil. Há turnos, que fazem umas camisas iradas, portadados e uma bolsa que eu sorteio todo mês para os apoiadores, para você poder carregar seus jogos com segurança. E a Gorila 3D, que imprime um monte de componente bacanudo para deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva, curte e compartilha para ajudar a divulgação. Beijão, forte abraço, até mais, só vamos! Tem uma setinha vermelha ali, não, uma setinha verde para ir? Verde. Beleza. É, só que ele vai, aperta. Beleza. Ele vai mandar você selecionar qual a vantagem do papa que você quer. Ah, tá, beleza, eu quero um de mil. Então aperta no um de mil. Perfeito. E aperta de novo no verde. Ok, tranquilo. Lembrando aqui, não dá para dar bobeira com esse avançar, tá? Esse jogo pede avançar em tudo. É. Então, assim, tem que... Se demora, ele vai travar o... Guilherme já escolheu. Fabrício? Ah, o que ele vai fazer... Clica na interrogaçãozinha, ele vai botar o nome dos prédios para você. Uhum. Facilita jogar assim. Sim. Você sabe que você é um cara focado quando na sua mesa de escritório tem três abridores de garrafas, hein? Tipo, uau! Ou você é uma coisa, Daniel. Tá, sou eu, não é isso? Não, é o Henrique. Para ele escolher qual... Qual a posição que ele vai jogar. Boa noite, Gustar. Gusta? Gustarubo? Eu fico com o maior medo quando você parla com o Lubo no final. Eu sei. Bem-vindo aí, meus companheiros. Ô, Luciano, não fica acanhado, não. Luciano, pode sentar o dedo aí. Pode continuar falando do teu projeto da mala aí, mano. Eu não estou chateado com você, não. Fica tranquilo. Agora é você, Bispo. Sou eu, né? Eu vou... Eu vou... Carta de vinho. Como é que eu sei que ele selecionou? Como é que eu sei que está disponível? Henrique foi primeiro, o Márcio foi o segundo. Não, mas tu escolheu qual, Henrique? É a cor. É a cor, Fabinho. Ah, tu escolheu dois, é isso? Não, o Henrique escolheu um. É o amarelo. Ah, tá. Eu sou vermelho três, Márcio é o outro. Ah, eu sou o último, né? Eu sou o último. Eu sou o último agora. Ah, muito obrigado aí. Se liga que essa ordem aqui é importante, porque mesmo no inverno vai seguir essa ordem aqui. Não importa se vai ser passado inteiro aí pro inverno. Sim, que é a ordem do passo. Vai continuar sendo essa ordem daqui. E os trabalhadores que são usados no verão não são usados no inverno, tá? Lembra disso também. Como é que é? Ah, se vai ser usar um trabalhador na... Sim, sim, o trabalhador é o mesmo pro inverno e pro verão. É, ele fica... Ele fica o ano inteiro preso naquele trabalho. Limite de mão é sete, que eu acho que fica a lembrar. Vai lá. Sensacional. Sensacional, Luciano. Caraca, que atitude altruísta. Isso aí, bro. Isso aí. Por isso que eu vi que do nada, em meia hora, no grupo, teve 80. 80 mensagens. O pessoal deve estar maluco. Já foi. Olha o Henrique já fazendo a estratégia do faco finlandês, cara. O que? Eu vi essa estratégia aí, cara. Essa aí é a... Max que todo mundo faz. Deu lá os pro player do YouTube pra essa porra. Henrique já deu pra ver que pesquisou aqui, viu? Do que você tá falando, cara? É, ele tá dizendo... É, eu não sei o que você tá falando, Guilherme. Não, eu só cliquei nesse ícone aqui, achei legal. Aham, aham. Eu gosto assim, quando já começa com guerra. Lembrando, o Henrique já falou algumas vezes, mas volta a falar. Tem que confirmar que não passa. É, é. Se a reforma imagem era ruim, isso aqui é muito ruim. É que eu não consigo ver onde já colocaram. O que ele mostra são as ações que estão sobrando, é isso? Como que você não consegue ver o que já colocaram? É um bonequinho, Fabrício. Tem um bonequinho aí na tela, cara. Hum, tem, mano. Na tua tela tem um bonequinho. E o cestinho dele é a cor do jogador que botou. Ih, Mariano. Não tô vendo. Lembrando que o Elbran... Como não, Bício? Eu tô vendo na tua tela pelo vídeo, cara. Tá aí. E lembrando que o grandão, o trabalhador maior, ele pode entrar em qualquer lugar, mesmo que já esteja ocupado. Ô, Bício, fica ligado, tu vai ver como é que o meu maluquinho vai entrar. Aí você vai olhar no cenário, mas tu vai reconhecer. Beleza. Mas eles não são óbvio, óbvio não, seu pai. Se você já vê uma vez, aí tu vai com a frente. Uhum. Ah, tá. Tem uns maluquinhos com a cestinha com a cor. Tá, agora eu entendi. Isso. Beleza. Agora só uma pergunta. Se eu passar pro inverno, pra saber direitinho ali qual é da parada. Passar tá na sua direita, tá vendo? Tá, tá, tá. O Guilherme começou com um trabalhador a mais, né? É, com a do papa dele, ou da mama, sei lá. Mas ele também não tem prédio nenhum, provavelmente. Ué, eu não pego a carta não? Tá, vai? Não. Você tem que confirmar a sua ação lá embaixo. Tá. Então eu cliquei... Depois ele vai te dar a carta. O confirmar é na seta verde, maluca, né? Isso. Caralho. É, olha só. Só pra te explicar. Você não pode voltar, tá vendo que tem um botãozinho de voltar na esquerda? Uhum. Você não pode desfazer uma ação se você comprar uma carta. Beleza. Então, por isso que ele te dá essa confirmação. Você quer realmente botar aqui? Porque uma vez que você compra a carta e vê qual é a carta, não pode desfazer a ação mais. Tranquilo. Seria golpe baixo. Eu sou surpreso que eu compro duas cartas nesse negócio. Não, você... A carta do quê? É o bônus, cara. Você põe o primeiro. Ah, tá. Primeiro entrar, ganha uma carta. Toda a ação tem um bônus pro primeiro que faz a ação. É só você olhar, cara. Tem, por exemplo, aqui na construção, Guilherme, você tá vendo que tem um unzinho flutuando. O bônus tá, ele aparece flutuando na ação. É porque a primeira pessoa que entrar pega esse... Igual o tour que te dá três dinheiros. Cara, eu tô achando muito... Eu não tô achando muito boa essa interface, não. Sabe por quê? Ainda mais na parada de saber o preço dos... O preço do... Não, pra você saber o preço do prédio é o seguinte, tá vendo? Você tá vendo aqui embaixo à direita? Tem uma construção. Do lado perto do verde. Tem uma coisa branca do lado verde. Perto do verde. Ah, tá. Do lado dele. Clica lá. Tá. Ele vai me mostrar a minha adega. Ah, e as construções. Beleza. E o custo também. Se você clicar em cima de uma construção, ele te explica. Tá tranquilo. Show de bola. E aí que ele vai te mostrar o vinho, as uvas que você já tem, o vinho que você já tem, os prédios que você já tem consumidos e quanto custa. Se você clicar no avatar do jogador lá de cima, no canto esquerdo, você consegue ver ele, tá? Ah, tá. Isso aí também é... Bem pra quem gosta de marcar. Isso aí que eu tô mostrando pra você é extra, tá? É só porque a tua tela tá grande. Se você jogar ali com borda, ele nem mostra essa parte dos prédios. Entendi. Caraca, são um dia e meio pra fazer cada jogada. Cara, tem uma plada muito bizarra, né? Vou aproveitar e vou comentar isso aqui. Já que a gente tá gravando, vai pro canal e tal. Já fica a dica. Eu botei a foto do... Do Zombicide no meu Instagram ontem, né? A foto de hoje vai ser do VitCulture, mas eu botei ontem. Aquele desafio de 10 jogos que formaram o meu paladar. Vocês podiam participar disso também e marcar o Aftermath que seria legal. E é expor mesmo, não é ideia não. Mas aí que acontece. O cara comentou uma parada, mané. Na foto do Zombicide onde? Chat. Presta atenção, chat. Que isso é importante aí. Boa noite, Peladinho. Lançou a bagaça. Lançou o VitCulture semana passada. Peladinho ontem, a gente na madrugada, foi até 3 horas da manhã no Valorante lá, bagunçamos, mané. Eu, Peladinho... Porra, eu, Peladinho, Atena, Vicentini e Afonso 3D. Fomos até 3 horas da manhã passando no Cearão em geral. E hoje nem deu tempo de eu jogar um Valorante ainda. Vamos jogar depois daqui. Bagulho doido mesmo. Depois daqui. Ah, o Guilherme quer se convidando pra ser carregado. Quero ser carregado, mano. Mas agora vamos voltar ao assunto sério aqui. Chat, presta atenção. De quem é? É do Guilherme. É do Guilherme. O cara mandou a seguinte frase assim, ó. Acabei de adquirir o Black Plague. Ou seja, o Peladinho botou sobe na mochila pra carregar. O cara fez um comentário na minha foto do Zubside no Instagram. Ele botou assim, ó. Acabei de adquirir o Black Plague. Mas não vou omitir que logo bateu a sensação de que fiz merda. Sem levar em conta... Não, perdão. Se levar em conta os haters. Ou seja, os haters já bombardearam o cara porque o cara comprou um jogo que ele queria. Isso já é bizarro. Mas esses haters, ele é conhecido? Não. Haters. Tinha um S no final. Tinha um S no final. Eu sei, eu sei. Mas assim... Sou eu? Deve ser coisa que ele deve ter visto na internet. Não. Haters. Os malditos botaram. A gente que não gosta. Aí ele botou aqui assim, ó. Mas eu espero me divertir com o jogo e poder aproximar os sobrinhos pro hobby. O cara comprou uma parada pensando nos sobrinhos e que é sensacional porque o Zubside tem um apelo visual absurdo pra essa parada. Sacou? Aí eu cheguei assim, cara. Eu só respondi aqui. Só vai. Só botei assim. Resposta pro maluco. Aí o maluco chegou e falou, poxa, valeu mesmo. Me salvou. Caraca, é bizarra a necessidade que vagabundo tem de cagar a regra pra tirar a onda com gosto, mané. Sacou? Não, não sei o que. Caraca, o jogo faz o maior sucesso. O Zubside é responsável pelo mercado brasileiro de jogos tabuleiro crescer. Porque foi lá atrás, quando a Galápagos trouxe ele, que o mercado bombou absurdamente. Bombou absurdamente. O mercado disparou quando o Zubside veio pro Brasil. O vagabundo comprou. Ele foi top 1 do Ludovic há maior tempão porque muita gente comprou. Sacou? Aí tem cara que quer cagar a regra. Pô, tu pode gostar só de jogo euro. Não tem problema nenhum. Mas não desberece, cara. Porque o cara comprou um jogo que tu acha que é ruim. Porra, aí o maluco compra. O maluco tem uma atitude nobre. O maluco tem uma atitude nobre. Eu ia comentar exatamente a questão do desmerecimento, né? Porque assim, a gente jogou o Zubside pra caramba. O primeiro Zubside, acho que a caixa era do Márcio. A caixa era do Márcio, né, Guilherme? Então, acho que a caixa chegou a rasgar. Quando tu seleciona a construção, quando tu seleciona a construção, tu tem que botar a paradinha, né? O bagulho... O bagulho selecionou a construção. É, o bagulho da ladinha, beleza. Que tá com esse nego com essa florzinha rodando em volta do dinheiro que você vai comprar. Tá, eu já construí. Tá. Aí a gente jogou pra caramba. Hoje, hoje, se chegar assim, tipo assim, pô, vamos jogar Zubside no outro jogo. Esse jogo normalmente vai ganhar. Mas é diferente, cara. Mas é porque hoje a gente já jogou muito, né? Porque a gente já jogou muito também, né? Não, é. Além disso também, cara, tem a própria categoria. Alguém vai dizer, pô, não, o War é uma porcaria. Cara, não. O War é maneiro, você quer. Só que a gente já tá jogando alguns outros jogos, o paladar fica um pouco mais complexo. Você quer experimentar umas coisas mais. Eu já coloquei, por exemplo, o War, o War, ele vai tá nos meus 10 jogos que formaram o meu paladar, cara. Porque foi o que eu joguei quando era moleque, a primeira era contra o que eu joguei, maluco. Vai tá ele aí. O primeiro jogo, o primeiro board game que eu joguei foi o War, cara. Entendeu? O primeiro board game. Aí tu vai botar a parada? Ah, eu tenho que passar essa porra aqui, filha da puta. É o que eu te falei, cara. Pode esquecer de passar, mano. Vem cá, eu tenho... Agora que eu tô achando estranho, eu tenho o meu grandão ainda, não tenho? Tenho. Tá vendo ali em cima? Olha ali em cima. Tá vendo o teu carinho? Quando tu usa o grandão, ele some? Ele fica cinza. Ele some. Tá, beleza. Porque o 0 barra 2 é de trabalhador normal, né? É o mesmo perro que o Guilherme falou. Tá. O trabalhador grande, ele só vai ser usado. O jogo não te deixa usar ele se você ainda tiver trabalhador ou se a casa não tiver com espaço. Então você só vai usar ele por último. E essa é a parada que eu falei da iconografia que eu achei um pouco vacilo. Você tem ali um X barra 3, ok, você tem três trabalhadores normais. Aí você pensa, ué, cadê a iconografia do trabalhador grande? É o próprio desenho preto que tá no teu... A iconografia ali, dá pra entender agora, mas não foi intuitivo. Não foi intuitivo. Não foi intuitivo. É porque você tem que pensar... É porque você tem que pensar no celular, cara. Se você estiver jogando esse jogo no celular, essa iconografia... Porra, Henrique, fodeu o Henrique. Fodeu o Henrique, porra. Não vem passar pano não, Henrique. Eu demorei uns quatro rounds rodando, tipo... E o jogo, vamos dizer assim, passava a rodada direto e eu não entendi porque ele tava passando. É, tu tá, Guilherme. Cadê meu grande, cara? Cadê meu grande? Aí depois que eu vi que a bagulho sumiu. O Guilherme vai jogar. Aí o Faria botou War também, foi meu jogo de entrada, é isso aí. Caraca, aliás, eu tenho seis variantes dele até hoje. Porra, Faria. Caraca. Não, tudo bem, eu tô criticando o gosto não. Tem gente que no início não tinha acesso. Mas seis tu caprichou, hein. Sabe o que eu fico puto? Eu teria que ter três. Eu teria que ter o War tradicional, o War do Star Wars, que só cabia quatro. E qual foi o outro War que eu comprei? Eu tinha um outro War aqui, que eu não me lembro agora qual é. Eu acho que eu tive dois clássicos e o do Star Wars. Eu tenho War 1 e War 2. Zoaram, zoaram total. Os dois da primeira edição. Sou eu de novo, né? Bem, agora eu tenho o meu trabalhador. Eu posso passar e ir pro inverno, mas eu não vou. Lembrando que se você usar tudo no verão, você não tem trabalhador no inverno. Eu vou plantar aqui. Eu vou plantar. Vou plantar. Agora eu não me lembro qual é a diferença dos cinco, dos seis e dos sete. É que se tu vender, tu ganha mais. É o somatório da quantidade de uvas que tu vai ter no campo. Então, por exemplo, se você botar esse Pinot no sete, e depois você pode botar mais cinco uvas, por aí vai. Tranquilo. Obrigado, Henrique. Você faz muito justo o seu salário que eu pago mensalmente, como roteirista do Aftermath. Os salários mais bem pagos que eu pago é o do Henrique e o do Lucas Amiune. O Lucas Amiune, na última live nossa que eu fiz com o Zé e com o Zombie, a gente zoou ele. Falou que ele tinha derramado refrigerante no jogo. Caraca, ele achou o vídeo original, fez um VAR e publicou nos comentários do vídeo. Vai lá. Caraca, o Lucas Amiune é sensacional. É bem louco. Caraca, ele foi, ele postou nos comentários. Em tal minuto, meu nome foi citado. Venho por meio dessa me defender. Aí ele colocou o vídeo, aonde quem derrubou a parada foi o Zé. Não, isso, ele botou no canal, ele botou no comentário do vídeo, sei lá, umas duas horas da tarde. No nosso grupo no WhatsApp, ele botou tipo oito horas da manhã. Tava puto, mano. Porra, tão botando na minha conta a parada que não é em mim. Porra, cês tão falando aí... Esse Risk Game of Thrones, ele é o Risk ou ele é o O? Ah, é a mesma coisa, não o Risk. Não, não, não. Henrique, calma, Henrique. O Risk, ele é bem mais estratégico e menos dependente de sorte. O Risk, olha só, Henrique. Calma aí, calma aí. Calma aí. Você pode botar no mesmo balaio? Pode. Pode. O Risk, ele trouxe umas alterações pra tematizar os jogos. Tem muito War que é exatamente a mesma coisa e não tem diferença nenhuma. Se eu não me engano, só o War mitológico, que foi o último lançado, mitologia grega, sacou? Que o Halaban, que fez parte, deu umas alteradas lá. Eu não sei qual é. Não sei qual é que eu não joguei. Mas o Risk, sim. Ele muda bastante coisa. Duas regras de cara que o Risk é diferente do War. Primeiro que o ataque rola quatro dados e a defesa só rola três. Pra mitigar aquela da sorte da defesa, sim. E a segunda regra é que ele não limita a quantidade de exército que você pode empurrar pro território que tá sendo ocupado. Só essas duas regras já muda o jogo bem, bastante. Vem, vou passar, né? Só que eu escolho a carta. Posso escolher uma cartinha. Pode não. Tem que escolher. Eu não tenho opção. Tem opção, hein? Opção. Esse Bitcult é muito... Pô, ele pediu desculpa, né, cara? Eu tô até emocionado. Pelo comentário, já foi, né? Dos esquemas. Vem, deixa eu ficar uma setinha pra passar. Ué, essa não foi a carta que eu escolhi? Ah, tá. Não é escolher, né, Fabio? Se tu puxa ela, né? Mongol. É assim que funciona. E eu gosto disso. É que vagabundo tá vendo minha live, sabe, com as cartas que eu tenho. Já sabe até o contrato que eu tô fazendo. Não tem como influenciar. Ah, não. Vou aqui marcar aqui esses vinhos aqui. Essa entrega aqui que o Fabrício vai fazer agora. Porque ele já tem os vinhos que ele vai fazer. Não tem como influenciar, Fabrício. A verdade é que essa iconografia... É que a gente fala, às vezes, do prim, meu... Do BG Arena, cara. É, não. Esse jogo aqui não dá pra ficar esperando, não. Se não, isso vai demorar muito. E tudo tem que confirmar. É porque, cara, espera só a hora que você jogar uma carta, que tem mais de uma opção pra tu ver. Faz uma opção, confirma. Confirma de novo, faz a segunda opção. Confirma. Confirma de novo, faz a terceira opção. Entendeu? Nesse nível a parada. É mais uma uva ou mais uma colheita. Você pode fazer uma a mais do que você poderia fazer normalmente. Você lembra que a uva... Não sei se viu alguma coisa, né? A uva, ela envelhece no final do ano. Inclusive, a própria uva... Ah, você jogou. Boa noite, F9. Bem-vindo aí, meu padre. Chega aí. Cara, o VitCulture é bem bom. Depende. O VitCulture, cara, é bem bom. Eu gosto bastante dele. Já comentei bastante sobre ele. Ele tem review lá no canal, no YouTube. Então, você pode chegar lá e dar uma olhada nele. Já citei ele em jogos econômicos e tal. Já citei em bastante lista. Gosto bastante dele. Estou muito feliz de ter saído a versão digital para poder jogar aí durante o confinamento, né? É. Acho ele um bom jogo de introdução para o... Coming down, working, working, have to play. É to master. O trabalhador grande, ele define pelo barril que ele carrega. Isso é o que escolhe, né? É, ele vai, cada hora vai mudando. Acho que a primeira pessoa a ficar sem jogar, escolhe primeiro. Depois dessa ordem, eu já não lembro como que é feito. Caramba, qual, 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 qual pegar? Inspirar o Guilherme, escolher primeiro. Então, você vai acordar cedo ou vai acordar? Pô, essas iconografias já vão quebrando a gente, né? Qual é a iconografia do Medium Selar? É a de quatro, né? A penúltima, não é isso? É, quatro, quatro... Ele tá na ordem, ele tá na ordem. Ele tá na ordem. Tá na ordem. Quatro é o Medium e o outro é o Medium. Você pode ler um pouquinho na ordem. Se você clicar nele, como o Guilherme falou, se você clicar no quadradinho, ele vai aparecer a descrição do crédito. É mais fácil. Tá, eu tô ciente. Você que escolhe, Guilherme. E lembra de pensar. É. Olha aí, esse jogo tem disso. Tudo aqui é confirmado. Você pode voltar, tá? Sou eu. Então, se sou eu... Vale a pena, Guilherme, pegar ali. Se sou eu... Seria isso? Seria paradinha? Papam, pum. Isso aí, Fabrício. Tá sabendo legal. Quando eu pego a opção de plantar na primeira, eu ganho uma carta? Ou eu posso fazer mais uma? Você pode plantar mais uma. Ah, tá. Mas a de jogar, eu posso jogar mais uma, não é isso? Plantar, você pode plantar mais uma. Se você quer pegar carta, você pega mais uma. Mas é outra ação. Não, uma coisa é pegar... A ação da esquerda é pegar a carta. Divino. A ação da direita é plantar a carta. O play a summer visitor card. É jogar a carta amarela. Beleza? Se você for o primeiro a fazer, você joga mais uma carta amarela. Joga mais uma. Ah, você joga? Não, não. Você pode jogar mais uma carta. É quando tem o símbolo de mágica, quer dizer que você ganha. Eu vou lá. Beleza. Eu vou... É só você ver qual é a ação do lugar, cara. Para confirmar o jogar, tem que apertar na setinha, né? Eu estou com medo dessa seta do caralho. Confirmar de tudo lá. É isso mesmo. Você vai jogar essa carta, confirma. Eu vou meter branco. Aí ele vai perguntar qual a ação que você quer fazer dela depois. Eu quero fazer de construção. Isso. Aí você vai clicar lá na construção. Aí ele vai clicar na setinha. Caralho. Isso. Agora confirma. Caralho, cuzão. Agora escolhe qual que vai construir com desconto. Beleza. Aí agora eu vou jogar outro. Não. Agora confirma. Calma. Agora ele vai te perguntar se você quer jogar outro. Quero jogar outro. Porra. Você tem que botar um joinha. Porra, confirma. Botaram o estagiário, hein? Botaram o estagiário nessa porra aí, hein? Isso aí. Aí confirma de novo a carta que você quer jogar. Beleza. Ou me dá dois ou me dá um ponto de vitória. É com vocês aí. Aí agora é isso aí. Acho que ele só abre na vez que você for jogar. É só na vez que for jogar? Não. Para o Fabrício tem que confirmar também para a gente continuar jogando. Enquanto ele não confirmar, a gente não joga. Então, beleza. Vai lá. É, aí agora ele entrou para a gente perguntando o que você quer fazer. É porque eu posso precisar desse dinheiro para fazer uma outra ação. Não faz sentido. Isso tem que resolver na hora. Você tem que fechar o que você fez. Isso aí. Aí ele vai passar para a gente. Para a gente falar, Guilherme. Eu já dei. Ah, tem que passar. Tudo é confirma. Tudo é faz confirma. Cara, vai ser um desespero esse caralho, mano. É só acostumar, cara. Cara, ele pediu. De novo, desculpa. Eu confirmei a escolha. Da carta e depois eu confirmei o que eu estou passando. Gevieira, ele é um work placement com um certo gerenciamento de recursos e as cartas geram interação. Não só como de contrato para você poder cumprir, como das coisas que você pode construir. Então, por exemplo, aqui embaixo eu tenho carta de tipo de uva que eu vou plantar e carta de tipo de contrato e cartas de visitantes. Então, tem várias cartas que me facilitam na hora de evoluir as coisas. Então, por exemplo, no momento eu tenho isso e isso. Eu preciso colher. Quando eu colho essas uvas, elas viram vinho. Eu vou colocar vinho aqui embaixo. Sacou? Isso é uma opção de fazer as coisas funcionarem também. Por que que eu não vou fazer? Eu vou falar para vocês aqui. Eu não vou fazer isso porque a minha próxima uva é 4. Não adianta eu plantar 4 se eu não tenho espaço para botar vinho de 4 aqui. Porque eu posso fazer uma uva maneira, mas a minha uva vai crescer de um ponto que eu não consigo transformar em um vinho bom. Então, isso é meio complicado. Não, entre jogadores, interação direta, maluco. Direta. Porque quando tu aloca o trabalhador, o maluco não pode mais ir lá. Vai. Você não passou? De novo? Já passei, pô. O It for o pão. Já está no Guilherme. Não, agora que chegou no Guilherme. Eu tenho que prestar atenção nessas passadas. Isso é muita passada. Dá para você ir lá em configuração e mudar isso. Tem uma configuração... Cara, não muda não, cara. Porque é bom que tem que ter muita passada. Senão tu vai fazer merda. Eu já dei mole. Eu plantei uma parada no lugar errado. Sou eu. Mas eu concordo com o Guilherme. Ele podia ter um barulhinho avisando os jogados. Aí esse é aquele barulhinho que ia dar um susto na gente. Fudido, sabe o que é? Não, podia ser igual ao BGA. BGA de boa. Caraca, beleza. Mas tu podia escolher, né? Podia escolher os barulhos. E dar algumas opções que você escolher. Não se incomodasse mesmo. BGA de caos. Até porque a coreografia aqui não é tão clara assim. Se você estiver olhando para a tela. Mas tiver por um da própria estratégia. Daqui a pouco o cara faz o jogado e tu nem nota. Dependendo. Tipo, o maluco põe um carinha aqui. O maluquinho aparece aqui. Já fui. Calma. Passa as seis vezes necessárias. Confirma. Mas é isso mesmo. Recebe o código no celular para você preencher depois no aplicativo. Autentica assinatura 3D. Autenticação. É, quase isso aí. Vai lá. Tá nesse nível. Cara, o F9. A questão do Westerners Legends é que eu não sei se ele tem versão digital. Ele não tem. Tem versão do Tabletop Simulator? Se tiver, é pago, cara. Ele não tem versão digital, o Westerners Legends. E eu acho o Tabletop... O que o Henrique falou. Eu acho o Tabletop Simulator bem ruim. Além de ser paga... Bem ruim mesmo. Não acho ele maneiro, não. Eu quero fazer um vídeo disso aqui. É muita confirmação. Eu acho que confirmar bastante é legal, mas tem coisa que é desnecessário. Confirmar a passada do turno quando você já fez tudo é desnecessário. Ah, então o Jack deve ter jogado o Tabletop Simulator. Porque o Jack é um defensor do Tabletop Simulator. Eu comprei o Tabletop Simulator só por causa do Jack. Só pra ter uma ideia. Até ele me influenciou. Porque a gente jogou um Hallieman GT lá. E que no Board Game Arena é mais maneiro. Mas o Jack, ele quer o bagulhinho de rolar dado. De clicar paradinha. Que o Tabletop Simulator tem. Eu vejo muita gente comentando isso, né? Que ele chega e fala assim... Quatro, eu quero a sensação de jogar o tabuleiro. Eu até entendo o cara querer. Não, o que eu falei. Eu até entendo o cara querer a mesma experiência. Pra que você vai descartar a facilidade que o computador te dá nessa situação, sabe? É tipo, imagina você jogar um trio The Age tendo que botar cada tokenzinho lá e tendo que fazer cada pontinho. Tem, tem. Tem jogo maneiro. Galera jogando, sei lá, Eldritch Horror na parada. O Arca. Tem. O problema é que ele tenta simular tão bem a experiência de meio. Se você quiser e tá com rabo, você vira mesmo. Não, justamente. Literalmente. Tem que jogar com gente que tu conhece. Porque a internet tá cheio de... Não, às vezes. Às vezes acontece, Guilherme. Às vezes acontece. Às vezes acontece no Tabletop no mundo. Claro que depende de quem tá jogando. E se a pessoa entra em desespero. Tipo, aqueles jogos que são um pouquinho mais rápidos. Ou que você tem que interagir muito com o tabuleiro. Tipo, o Nemesis da vida. Você tem que interagir muito com o tabuleiro. Às vezes acontece pegar, clicar no botão errado. Sem querer, tu tacar do miniatura. No tabuleiro. Acontece. Não, né? Tipo, de timelapse. De rollback. De rollback da E6. É, não. Volta. Pois é, volta. Faz o... Umas coisas dessas acontecem. Eu já vi jogo que o cara tava jogando. Ele sem querer clicou e puxou o mouse. Aí isso dá atenção. E no jogo pra isso, é que você quer dar um peteleco na miniatura. Ou no mouse, na coisa, né? Ele deu um peteleco na miniatura e jogou no meio da mesa. Foi bagunça. Pois é, o cara não fez um funcionamento. Foi sem querer, mas... É, mas é muito... Tipo, riscos ocupacionais. Isso aí não... É, mas eu acho que é uma experiência muito real, desnecessária. É, real não, né? Não sei se você tem algum tipo de balde de Parkinson, versão extrema aí, né? Que você tem que pegar peças e arremessa as peças ocupando a mesa. Quantas vezes que eu ganhei na RPG, tem que ver pra eu mexer em miniatura e derrubei a outra. Acontece. Ah, acontece. Mas aí você sempre pode pegar, botar o bagulho dele ali. Já trabalha. É tu, Fabrício. Então, tô ciente. Situaçõezinhas que acontecem. Agora, hoje... Hoje, tem muito tempo que eu não jogo, tá? Eu tenho muito tempo que eu tenho o topo na... Hoje, parece que já tem jogos que são scriptados nele. Aí, quando o cara scripta o jogo, ele fica mais travadinho. Aí, tem coisa que a máquina já faz pra você. Tipo, embaralhar a baralha. Abri carta pra você já. Aí, depende do como o cara fez e usou. O Nemesis, eu sei que é uma questão scriptada dele, que é bem maneira. Eu acho que tem. Eu acho que tem. É mesmo, né? Eu acho que tem, cara. E se não é oficial, tem um não oficial. Quer ver? Deixa eu confirmar aqui. Porque tem muita coisa disso, né? O Tempo Top Simulator tem muito disso. Os não oficiais. Ó, o Froncarache falou uma parada aqui, Guilherme, que eu acho que tu vai curtir. O Sandy Patterson jogando cutuloso no TTS. Pelo menos, não tem dificuldade de guardar aquelas miniaturas todas, né? Ah, pode. Ah, é. É uma facilidade incrível. Isso, sensacional. Desmontar o jogo é fácil. Esque, kit. Tá boa. Tá desmontado o jogo. Molheza. O problema é que tem alguns jogos que você tem que montar a mesa antes de começar a jogar. Ele vem com separadinho. Aí entra o cara que escreve, porque fica legal. Vim o Orch. Porque o cara dizia, ele te dava o mapa inteiro da Terra-média e dizia, dois Orcs, um Nazgûr e seis Goblins. Nessa aqui. É. É muito micromanagement. Muito micromanagement. Era um jogo bacana, tem que admitir. Era um jogo legal. É maneiro ter, né? Tu vê, parte do jogo é a galera andando, tentando chegar lá, não chegar no resto da batalha, comendo solta na Terra-média. E você sabendo o que é aquela coisa. O relógio tá contra você. A humanidade vai perder. Você não tá, fica desesperado. Tu quer saber se tem o Heroes of White Magic no tempo que você não tem, não é, Guilherme? Heroes? Não, não. Eu sei, porra, Guilherme. Caralho, se tivesse... Você, Guilherme. Mas o Mage Knight é o quê? Mage Knight é o Heroes. Ó, só vou falar uma parada. O F9 deu uma puxada aí no chat. É, Mage Knight. Poxa, vou aproveitar e perguntar. Não, não, presta atenção. O Mage Knight e o Nemesis são bons? Muito pesados? O Nemesis é muito, muito bom. É. O Nemesis... É você, Guilherme. É você, Guilherme. É você, cara. O Henrique é putinha do Nemesis, mas o Nemesis é bom. O Henrique, o Henrique, ele dorme abraçado com o Nemesis dele. É porque na temática, o cara é mais... O cara tá lá na temática. Isso. E o jogo é bom. O Nemesis é bem bom. É, o jogo Alien queria ser o Nemesis e não conseguiu. É. O Nemesis conseguiu ser. É bem bom. É, o Nemesis joga. E realmente eu sou... Eu gosto muito do Nemesis mesmo. Tem o Alien. A matemática é muito bem amarrada no Nemesis. Quem é que tá chunchado com o bicho, né, maluco? Pega e vê o quarto filme do Ali. É o Nemesis. Tu vai perder se você, tipo, ah, não, eu vou sentar aqui e encarar esse bicho no tiro. Você vai ter, tipo, se você precisar, cara, não teve outro jeito. Você precisou encarar o bicho, tu vai encarar e vai lamber tuas filhas depois. Isso aí. Agora tu vai resolver que vai tentar, ah, não, vou fazer agora Alien 2. Isso não é Alien 2, que se é Alien... É. Isso é Alien é o oitavo passageiro. O Nemesis eu gostei bastante. Eu comparo mais ele com o Alien 4. Tá, já foi. Deixa pra lá a comparação com os filmes. Até porque a gente nem sabe se o cara viu os filmes. Ah, viu. Ele fala na campanha. Não, mano. Eu tô falando do cara que perguntou aqui, Henrique. Ah, o F9. O Peladinho botou. Vai vir caro e cinemesis? Peladinho, eu acredito que todos os jogos nessa quantidade de componente, de miniatura, Guilherme é você, hein? Guilherme é você, hein? É. É porque a gente passou de era... É, eu acho que só... Eu pulei, eu tô sem trabalhador pra essa faixa. Sacou? Então, sim. O Nemesis vai vir carinho. Sacou? Ah, especulação de preço. Eu acho que não vem acima de 500 prata, não, mas vai vir nessa faixa aí. Vai vir nessa faixa. Quer dizer, só o jogo básico, né? Tu acha que não vem... Tu acha que vem mais 600 prata? Aí, eu boto 800. Caraca, Márcio. Não, 800 eu não acho, não. Tô botando. Calma. Pode botar aí. Pode botar aí. Ó, chat. Anota, chat. Anota aí. Anota aí. Pra mim, fica entre 400 e 500. 400 aí. É muito... Henrique, 400 antes da pandemia, até eu volto contigo. Até eu seguir o relator. Mas agora, depois de pandemia, a paixão do jeito que tá... Então, eu tô falando entre 400 e 500, foi o seguinte. Não. Eu não sei se o Márcio tá pensando nisso, mas eu tô pensando só na caixa básica. Porque eu tenho ele todo com as expansões. Assim, só a caixa básica são 12 aliens e mais 6 personagens. Então, não é tanta miniatura assim. E muito toque em papel. Então, a papelaria dele é gigante, mano. Agora, o problema é... Vai, Henrique, é tu. É uma informação que encarece muito. Deixa eu te falar a parada. Nesse cenário que a gente tá... O Márcio botou aí... Quanto? 800 pratas. Anota aí, chat. Anota aí, pra cobrar depois do Márcio. 800 pratas nem puxado. Eu acho que não chegou a 800 não, porque tem jogo com mais componentes e vindo a menos. Sabe qual é o preço da caixa básica do Nemitz? Lá fora. Quanto que tá lá fora? 150 dólares. Eita. É o preço da caixa. Então, filho, tu achar que vai vir por 500 pratas. Tá, mas esse é o MSRP dele? Se você for... É o MSRP dele. Então, ele é mais do que 150. Então, ele é mais de 150. Não, não. Preço de venda dele. Na miniature market, ele tá 120. Quer dizer, se tivesse em estoque, seria 120 dólares. Tá, eu tô agora na custa. O preço de venda dele é 150. É, Márcio, você já ganhou aí, coro no chat, a galera já tá... É, você ganhou, Márcio. É, porque a galera também... Não vai chegar a 500. É, no... Na condição direta, você ganhou, Márcio. No A Cool Stuff, tá out of stock e eles não dão previsão de preço, né? É, mas ele vai vir agora com a segunda wave do Kickstarter. Isso aí. Então, ele vai vir com uma leva nova. Cara, eu acho que é muito caro pro Nemesis, na moral. E outra coisa também, tá todo mundo vindo muito caro também, cara. Ah, mas aí eu acho que o Nemesis pode ter vindo muito caro por causa da questão de busca, né? O jogo, quando ele, o Kickstarter dele bombou, e logo que ele saiu em loja, ele esgotou. Eu sei, eu tava pensando. Entendeu? Logo que ele saiu em loja, ele esgotou. Ele não durou... Não durou um mês. Eu acho que pelo menos... Não, depois que você falou dos 150 dólares do MRS, aí eu concordo com você. É mais, Guilherme. Cara, por isso, sei lá, cara. Ele tem que entregar, tipo assim... Pô, tem que entregar muita parada, você quer? Muita parada. Toalite Imperial. Ó, o Toalite Imperial é isso. O Toalite chegou a 700, né? Chegou por 700. O tabuleiro do Nemesis é modular, Guilherme. Ô, Guilherme. É você, Guilherme. Não, o dólar no valor de hoje, por coincidência, daria 799 reais e 83 centavos. Mas eu não acho que ele... É, ele vem mais caro. Ó, o F9... O F9 falou uma parada aqui, ó. Me ouve. É tu, Guilherme. É tu, Guilherme. Ó, o F9 botou uma parada aqui, ó. O Fórmula D tá a mais de 400 prata. É. Então, meu amigo, o sarrafo vem alto. Porque o Fórmula D é só a miniatura do Fórmula D. Os carrinhos. E a papelaria dele é o tabuleiro dupla face e os playboards que cada um tem. E os marcadorzinhos. É cartinha ou é marcador que tu bota no playboard? Tem marcador, mas tem cartinha. Tem cartinha também? No Fórmula D... Cara, eu posso estar errado. Tu não tá confundido com o Fórmula 90, não? Eu acho que o Fórmula D não tem carta, não. O que tem carta é o Fórmula 90. Que tu vendeu antes da gente jogar. Agora, mudando de foto, e continuando respondendo a pergunta do X9, o Mejnayt também é um puta do jogo. A gente nem entrou na segunda pergunta do cara, né? É, que é o Mejnayt. Só pra critério de comparação, cara. O Fórmula D, o preço retail dele é 60 dólares. É, maluco, aí, ó. É, então tu tá batendo com os pretos. Vai, Henrique, é tu. Ah, é tristeza. Ó, 800 prata no Nemesis, galera. Vai ser chato. Eu acho mais... É mais barato tu virar amigo do Henrique e jogar a cópia dele. Ó, quem tá falando isso é o Guilherme. Não é o Aftermath, não, hein. Boa, eu, cara... É, o Fabrício não... O Peladinho. Não, eu não pagaria 800 prata no Nemesis. Eu não pagaria 800 prata no Nemesis. Se eu não tivesse, se eu tivesse bem, assim, tranquilo, se eu tivesse nada apertado, eu pagaria. Henrique, vai lá, confirmou. Ó, te falar uma parada. É, exatamente. O Henrique, toda quinta-feira a gente vê... Quando voltar ao normal, a gente pode ir pra loja, a gente tá às quinta-feiras jogando, e o Henrique sempre aparece uma sexta-feira ou outra, então vocês podem chegar lá. É só oferecer bala pra ele que ele aceita as amizades. Já aparecia, eu já fui lá jogar pro pessoal até na quinta-feira. Então, é instante 42, é onde ele vai direto, que é perto da casa dele. Aí vocês podem virar amigo dele e jogar o Nemesis dele. É, só marcaram o dono, não tem problema não. Ó, por exemplo, o Geek7, o Geek7 Family, eles queriam jogar o Cerebia. Eles marcaram comigo, ele foi jogar o Cerebia e o Tricerion lá na quinta-feira. Caraca, o Peladinho, que tipo de bala que ele curte. Eu acho que... Não, o Henrique é muito careta, ele não curte essa aí, não. Eu não como, eu não gosto de doce, eu não como nada disso. É, ele também querendo entender a maldade, Peladinho, deixa pra lá. Deixa pra lá, Peladinho. Mas isso aí, acho que não dá pra falar no horário agora. Que bom de ter, Henrique. Caraca, de novo? Presta atenção. Gente, enquanto eu não mudar a setinha lá de cima pro amiguinho, eu não interajo com ninguém. Não, mas eu já tinha passado. Tem que olhar a setinha lá em cima. Ó, o Mage Knight... Tem trabalhador. É, é isso que eu vi agora, eu sou um trabalhador. Tem leilão, tem leilão de R$1.300 do Mage Knight. Cara, o Mage Knight, ele é muito maneiro, eu gosto dele pra cacete, mas também R$1.300 eu não pago. Ô, Bisso, seja sincero, tu paga R$1.000 em algum jogo? Não. Eu pago, eu já paguei. Eu paguei R$1.500 no Cerebia em Conta. Sabe o que dá vontade de dar um soco no Henrique? Agora dá vontade de dar um soco no Henrique. A gente tá falando de Retail, Henrique. A gente não tá falando de KS. Ah, tá. Não, não, não. De Retail. Porra, KS é outra parada. KS que tá comprando um jogo e recebendo um jantar com a família do cara o ano inteiro, porra. Não, Retail, Retail realmente... Não, Retail eu já paguei pra caralho. Já paguei... Pô, eu acho que o Zumbi Side Black Plague que veio tudo completo e tal, acho que foi uns R$1.200, cara. Ah. É. Sacou? Mas é aquela parada. Se a gente quiser vender, a gente recupera. Porque KS... Conteúdo exclusivo, gente. Pessoal do chat. A gente aqui já tá mandando essa parada que a gente já faz esse bagulho há seis anos. Desde o primeiro Kickstarter a gente faz essa parada. Mas quem aí no chat é novo? Eu sou de você, cara, pai. Eu tô desde 2010. Não, mas não foi 2012? Mas não foi 2012? Bota o monóculo aí. Não, então calma aí. Calma aí, calma aí. Você falou pra mim que você participou em 2012 do Alien Frontiers, que foi o primeiro. Não, o 2010, Alien Frontiers foi o 2010. Então, ó. Desde 2010 a gente tem no Howl, no Boston Magic and Grub, de saber essas paradas. Sacou? É. O Márcio, ele tem experiência nessas paradas. Tanto que ele vai fazer uma operação quinta-feira que vem e a gente já sabe que ele vai continuar sendo amigo dele, independente do que ele decidir ser. É. Na próxima FIAL Online, a gente vai jogar Henrique, Fabrício, Guilherme e o que o Márcio quiser ser chamado. E o que acontece? É. KS tem um poder de revenda absurda. Porque ele vem muito conteúdo extra que só tem quem tem KS. Todos os meus, todos os meus KS se pagaram quando eu vendi, ainda sobrou uma grana. Só pra vocês terem uma ideia. Eu tenho coisa do Black Plague aqui que é exclusiva de quem só participou do primeiro KS do Black Plague. Eu tenho certeza que se eu vender, eu consigo uma grana maneira. Bom, levantando uma coisinha. Quando eu vendi os Unicides, o primeiro Unicides, eu recuperei o dinheiro inteiro do KS. Sim. Da época. Da época, assim, tipo, não foi o dólar que eu paguei quando eu comprei o KS. O dólar, na época. Conseguimos comprar o KS na época. Mas foi aquele jogo que eu peguei no KS, que era do Eric Lang, que a gente alguma vez só que o tema era aquela parada de corrupção. Ah, é... The Order. Isso, que tem o que é de pecar. The Order, sim, não é isso? The Order, sim. É, The Order, sim. Cara, eu vendi aqui, eu lembro que eu paguei 100 frete na época, eles ainda não exploravam muito o frete, não. Era, o frete era aceitável, tipo, era palatável, você não morria no frete. Escolhe aí, Márcio. Por R$ 1.300. Isso aí. Mas ele vendeu por R$ 1.300, ele vendeu o jogo base. Isso que eu tô falando. Você tá vendendo com tudo que tinha de extra no Kickstarter. Você tem que botar aí, você tem que botar aí. o valor dos componentes, o teu cu na reta que tu botou, pra você pegar imposto, pegar frete internacional, sacou? Não só isso. Tudo isso. O Cthulhu Wars, maluco, a porra de coisa aí. Tá, ele tem que ver com o Dan, porque ele tem tudo. O Dan tem tudo. Não faço ideia do quanto que daria aquilo ali hoje, não. Inclusive, a gente tinha que marcar com o Dan quando acabar a pandemia, que ele comprou uma bata de 16 jogadores. O Cthulhu Wars, hoje, inclusive, ele é difícil de você achar até o retail dele, né? É, a gente vê. É, eu acho. Aí você tem uma, você tem uma categoria que é o Cthulhu Wars, o Kingdom Death, são jogos que dificilmente você vai ter retail dele, que tu vai ter que comprar pela editora e vai tomar uma facadona. Você tem conto, né? Você não consegue. Fabrício, o Lustosa tava falando comigo que ele comprou o Haze agora. Sim. Haze não, Haze. 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 Desculpa, Haze. Eu vi ele pintando a miniatura. Ele pagou as fiéis, velho. Foi caro. É tu, hein, Márcio. Esse é outro jogo também que tu não acha mais. Márcio, é tu, hein. Você não acha porque ele não tem retail. Mas na campanha eu já tava dizendo. Ah, o, o, a Mind Clash tá lançando, lançou um KS agora. Perceba, né? Que é o novo jogo deles. É porque o mesmo cara que fez o Trichério, o Anacony e o, e o artista do Nemezão. Qual é o outro jogo deles que eu tenho? Esqueci. Mas não importa. Ele juntou os três jogos do cara, do Cerebro. Ele juntou os três jogos deles e fizeram um. Né? Os três caras que fizeram o jogo, fizeram um jogo. Parece que tá maneiro pra caramba. Já tá lá no KS. Não vai ter retail. Não vai ter. É só KS. Quem participou, participou. Quem não participou, não tem. Isso aí. Porque o jogo é caro de produzir, né? Tem alguns jogos que é muito caro de você produzir. Se fizer retail, não vem. É sinceramente caro, mas ele não tem apelo. Tipo, aquele negócio do hate, os caras ficavam com muito medo. Por causa da temática, mas ia sair, né? Era meio violento e tal, por aí. Eu entendo qual é. Não só violência. O Cerebro, mesmo, quando a Mindflash fez, ela fez pouca versão pra lançar pra mercado. Porque não é pela... Assim, é um nicho, né? É muito fechado. E mesmo assim esgotou. E tem gente querendo mais. Mas o que o Marcio falou, é receio. Tem receio de fazer o negócio, né? Aí tem que arriscar. Você não vale a pena. Tá. Falando de KS, chegou a ver o Dead Recon. Não, não vi não. Faria. Eu vi. O Henrique, que é o rato de KS, ele acorda todo dia de manhã, toma café, ele não abre o jornal. Ele abre o KS pra ver. Aí você... É bom. É bom que na redação do Aftermath, quando eu chego pra trabalhar, porque eu sou o chefe, já tem várias informações pra mim. Eu abro a redação lá e tem. Já viu esse KS? Já viu não sei o quê? Aí veio o departamento jurídico, ó, alguém te xingou disso, alguém te xingou daquilo, tá aqui o print. Sacou? É isso aí. Mas a gente ainda não respondeu o F9 em relação ao Mage Knight. Não, o Mage Knight é sensacional. O PeraDi botou, quero novidade na minha mesa. Quero novidade na minha mesa. O Mage Knight vai fazer aí, tu ficar umas 4, 5 horas tranquilamente. O Mage Knight, eu acho que, tipo assim, na verdade, uma coisa que a gente tem que botar também, galera, no preço dos jogos, é o quanto você vai jogar aquele jogo, o quanto ele vai pagar. Então, por exemplo, o Nemesis, ele entra num grupo de jogos que você vai jogar bastante porque tem alguns cenários. Tô mentindo, Henrique, ou não? Ô, Nemesis, só de mudar a carta, tu vai jogar toda hora um jogo diferente. Entendeu? Então, tipo, ele tem uma rejogabilidade que ele se paga. E isso é maneiro, isso é legal, isso é bacana pra galera. Já quando você vai jogar o Mage Knight, já quando você vai jogar, não, quando você joga o Mage Knight, tem o mesmo esquema. O Mage Knight tem bastante opção. Tem bastante coisa bacana, cara. O mapa mudou, já muda. Exatamente, cara. Só que o Mage Knight, ele entra no mesmo problema do Solite. É jogo e evento. Eu tenho que marcar um final de semana pra ele. O Mage Knight, se você jogar o de 3 fases, que são 2 dias e 1 noite, tu vai gostar? Vai gostar. Mas não é a experiência full, não é a experiência completona que tu vai curtir pra caraca. Tu tem que jogar ali pelo menos o de 4 ou de 5. Se eu não me lembro, vai até 7, não é isso? Tu joga uma... É o Mage Knight, não são de 7 fases? É até 5? É, são 3 noites. São 3 dias e 2 noites. É, então... Isso. Porque é longo, bagaraz. Porque ele tem um esquema de exploração. Você tem um esquema muito maneiro de exploração, cara. Então você vai sentindo o gosto do jogo, vai curtindo com a galera. Não é aquela prada pra tu jogar, ah, temos 2 horas pra jogar, 3 horas pra jogar. Porra, não. Tu vai ter que chegar, será um sábado de tarde. Sacou? A gente aqui, antes da pandemia, a gente tirou um sábado de tarde pra jogar Twilight Imperial 4, cara. Começamos 2 horas da tarde, a estante 42 abriu antes pra gente. Valeu, Lucas. A gente começou a jogar antes e... E... Acabamos, sei lá, 10 horas da noite. Só que, tipo assim, quando a gente acabou, a gente teve aquele desespero. O Márcio foi pra casa, o Henrique foi pra casa, eu e o Guilherme, pegamos a esposa do Guilherme e fomos jantar fora. E é isso. Tem que entender que é uma paradinha. É, tô só entretendo aqui. Já vou. Aí, a gente faz essa parada. Tem que entender que é um evento. O Game of Thrones foi a mesma coisa. A gente juntou a galera, chegamos lá na estante cedo, já começamos a jogar. Não, o Game of Thrones não foi nem pra jogar o Twilight Imperial e a gente tava jogando com 6 ou 7, não é mesmo? 7, 7 pessoas, 7 pessoas. Faltava uma pra fechar o máximo. Mas ainda assim, cara, é verdade, não chega a Twilight Imperial. Mas é outro jogo que eu acho que é o jogo evento também. 5 horas aquilo ali? Foi. Cara, ele é um jogo evento, se você for jogar com 7 pessoas, é claro. Sim, mas eu tô imaginando jogar ele com tudo. Não, mas o Twilight Imperial é jogo evento, se você for jogar com 7 pessoas. E se você for jogar com 2, ele continua sendo um jogo evento. É, com 3 pessoas, 2 pessoas, não importa quanta gente. Mas passou de 3, é o melhor. Dá pra jogar de 2, Twilight Imperial? Acho que não dá pra jogar de 2. Acho que o mínimo é 3. O mínimo é 3. Acho que o mínimo é 3. Tem mais sentido, é um tipo de experiência, cara, que não... Tanto jogo que você consegue jogar com 2 pessoas, que vai te botar uma experiência maneira, o Twilight Imperial certamente não é um desses, cara. Ah, eu e o Marcio que diga, a gente... O que a gente troca de jogo, fica jogando jogo, duelo, eu e o Marcio direto. Pô, bom pra caramba, tem um monte de jogo bom aí. O Marcio com a galera tenta aquele tipo uma cor de cavaleiros, na primeira hora ninguém se ataca, porque, pelo amor de Deus... Não, o Twilight, o Twilight é bom, o Twilight é bom, é com 8. 8, 6, 6 é o máximo. O Twilight é bom, é com 6, cara. 6 cabeças na mesa é muita porrada. Você tem que alugar uma casa no campo, esticar água, papel higiênico, entendeu? Tipo, é uma prática pro fim do mundo. Você tá torceando, vendo como é que a gente vai lidar com um mundo pós-apocalíptico onde nada existe, beleza? Então, vai lá e te empilhe com 6 pessoas aí. É bom. O 6 é bom pra caramba. Porra, tá zoando. Não, não, cara. É bom, cara. O problema de jogar com 6 é que todo mundo escolhe 2 pessoas. Sim, ok. Porque se vai ser com 6 e tu pega alguém em mala, acabou o jogo. E tu fica preso numa parada, numa maratona de 12 horas, que é uma merda. Sim. Ah, não, mas aí ainda tem essa parada, cara. Tipo, o jogo dá um paralise, um pouquinho de paralise, aí tu vai ficar pensando, fica com certeza. Um pouquinho não, dá o cuidado, dá paralise pra carinha. Dá bastante, mas se tem as 6 pessoas, cada um dos malucos do ano que vai passar o queixo 6 vezes, você vai jogar literalmente uma vez a cada 25 minutos. Henrique, muito bem. Eu tô jogando, eu tô jogando. Eu tô jogando a cada 25 minutos e é isso aí. A sua vida agora é melhor. O Márcio falou uma parada aí. O Márcio, fica ligado aqui. O From Karate, ele fez uma maratona de Kingdom Death. Jogaram por 10 horas. Nossa. Do quarto ano ao décimo primeiro. Parabéns. Pô, é um herói. Pede pra ele mandar uma foto, porque eu vou me moldurar e tem que entrar na minha parede. A questão... Olha só, ele não foi irônico, tá? Pra vocês entenderem. Não, eu acho que ele não foi. Não, eu espero que não foi. E o Guilherme não tá sendo irônico também, não. O Guilherme tá sendo irônico. Eu vou ficar excitado à toa, Guilherme. Por que te falar a parada, From Karate? O Henrique foi mijar. Ele tá gritando, olha o nome. Eu baixei o pônico. Como é que você é que não foi irônico? From Karate, eu acho que o maior desafio teu foi fazer o Entre Anos, né? O final de cada ano, o que você vai chegar e desenvolver, o que você vai jogar pra um lado, o que você vai jogar pra outro, o que você vai evoluir, que é o que é o mais demorado, né? E aquela parte mais burocrata, não que seja ruim. Eu vou falar pra vocês que, é porque a gente, vocês nunca conseguiram jogar, é, sei lá, depois do sexto ano. Mas tem os bichinhos, conforme tu vai galgando o poder, e os bichinhos vão ficando mais fortes também, o combate também passa a ficar bem demoradinho. Imagina. Tem que ficar mais estratégico, não é isso? Também, mas é porque o bicho tem mais hit point, você tem mais hit point, e por aí vai. Quando tu começa, a tua única decisão é, putz, tu tá com a pedra ou então eu bato com a pedra? Tua única decisão é essa. É, isso que eu falo, você também ganha mais ações, né? Eu lembro que a última vez que a gente jogou, o meu personagem tinha três opções diferentes. Ele podia gritar pra dar loucura pra vocês, pra dar marrinha, podia atacar flecha, podia não sei o que, podia andar e bater. Vai aparecendo muita coisa pra você fazer, e aí tem um combo dos itens, e aí tu tem que ficar vendo. E, pô, a gente já tá fazendo isso, no que a gente tá jogando com a Mione. Qual é a ordem que a gente tem que atacar pra dar o melhor efeito possível? Eu já passei, cara. Weston. Não, não passou não. Ah, não, vou ver. É, tinha que confirmar. É, pô. O Front Karate, ele falou, exatamente o que ele falou, demora pra caramba, pro negócio ficar... Demora. Depois, é engraçado, no início do jogo, tu demora mais tempo entre fases do que na coisa. Ó, pra vocês todos ganhando. Tu vai demorar mais no combate do que o entrefase. Perde um pra ganhar três? Isso aí. Porra. Caraca, eu te levou pra jantar pra ganhar três. É, pra você vale a pena. Na frente, né? Uma loucura dura igual um corpo, meu porra. Porra, se eu soubesse disso, eu tinha feito uma paradinha antes. A ordem da jogada é importante. Tá vendo? Eu já tava pensando em comprar flores. Ó, o Front Karate mandou uma parada muito boa aqui. O combate com o The Hand foi épico. Durou duas horas. Ah. É sinistríssimo. É mais sinistro que o Butcher? Muito. A gente levou o Butcher, não levou? A gente levou o Butcher. A gente deu, cara, a gente deu muita sorte no Black. A gente deu muita sorte. Fabrício. Sim, que no The Hand a gente deu o Butcher. Fabrício, você tem que confirmar, Bias. Tá bom, foi mal. O Butcher a gente deu realmente com a sorte, sacoé, mas... Sim, mas o The Hand é difícil pra caralho. Tem um bichinho lá que... Agora é tomar. Eu não lembro se é o The Hand ou se é o Kingsman. Não, acho que é o Kingsman. Que ele tem um ritmo. É... Literal, você começa a bater contra o Bias. Simplesmente um lanço desse. Que ele bate e ele tem um ritmo da parada. É muito viagem, o jeito que o jogo faz essa parada. O cara do Kingdom Dash, ele levou anos, né? Tipo, atrasou, foram três anos. Ele atrasou pra caramba, eu lembro. A primeira versão foram três anos. Esse já tá atrasado também. Antes da pandemia, eu já tava atrasado. Agora que a pandemia vai atrasar pra cacete. Mas enfim. É um cara que eu confio. Porque, cara, saem umas paradas muito bizarras. Ele tem o... A AI que ele criou pro jogo, cara. O game develop dele é muito bom, né? Uma das melhores AI analógicas que eu já vi. É muito boa, né? Tá, 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 tá rolando. Ele te diz, ó, atualização aqui. Porra, aí, uma pauta, hein? Vamos, vamos, vamos... Mas eu tive um kickstart que eu participei. Eu já passei, cara. O kickstart é do... Não confirmou, Henrique. Vou anotar aqui, ó. Pautas, pautas. Não, eu passei sim, cara. Não tem nem moção pra passar aqui. Jogos, jogos... Jogos com o melhor... É, não, eu tô vendo. Eu tô vendo, eu tô vendo que tem uma seta, mas eu não tenho o que fazer. Acho que é diferente ao The Weighting for Bullet. Place or Worker. Eu tô esperando... Então, hoje, você tem que botar um Place or Worker. Ah, não, desculpa, porque já era minha vez jogar de novo. O Francarat falou que... Lutar com o The Hand foi tipo lutar com o Cavaleiro do Zodíaco. O kickstarter do Midara, ele atrasou 3 anos. Fabrício, pergunta aí pra ele se ele pegou alguma coisa do kickstarter, do último kickstarter. Ele tá te ouvindo também, Marcio, fica tranquilo. Ah, eu esqueço, cara. Tem hora, tem hora que você muta a gente. Eu não sei se nego tá ouvindo a gente. Vai lá, agora sim, agora foi. Chakras Virgem, já falaram. Ele foi o Cavaleiro Dourado lá, sinistro. Mega, motherfucker. É o de olhos fechados, né? Que eu vou acabar com os seus 6 sentidos. Mas o Midara foi a mesma coisa. Ele atrasou 3 anos, mas em compensação, o cara manteve a comunicação aberta. Ele tava sempre falando o que tava fazendo. Então, me preocupei. Deixa eu ir lá. O problema é quando você tem um kickstarter, o cara atrasa 2 anos, 1 ano, 1 ano e meio. Por exemplo, o do... O que você tem mais? Cara, eu participei de 1, o kickstarter é o mais que o que custa até hoje. Que é o do... Robotec. Robotec. O do Robotec, o cara atrasou o negócio 4 anos. Enviou só metade do kickstarter e cancelou o kickstarter. Deixou um monte de gente sem receber nada. Eu dei sorte... É, eu dei sorte que eu recebia quase tudo que eu peguei. Eu só não recebi uns 25% do jogo. E, caraca, por que que ele... Eu pensei que eu ia jogar o inverno, eu não joguei o inverno, não? Não, senão o inverno ainda vai começar, cara. Ah, tá. Porque eu mudei pro inverno aqui, mano. Eu tava olhando o inverno pra fazer as ações. Então é mó susto, mano. Você pode mudar pro inverno pra ver o mapa. Você pode mudar, se quiser. Caraca. Caraca, chegou na minha vista que eu vou soltar. Mas o... Esse do Robotec, cara, esse que ele deixou todo mundo na mão. Ele colocou pro sério. Não. A... 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 É a Amazon. É a Amazon, não. O kickstarter é da Amazon, não é, Marcio? É o pagamento que é pela Amazon, mas ele faz parte da plataforma. Não, o kickstarter é da Amazon. É da Amazon. O kickstarter é da Amazon, foi a Amazon que criou. Então, a Amazon mudou o kickstarter depois do kickstarter do Robotec. Ele botou um monte de coisinhas que não tinha no kickstarter antes, por causa da falagem. Que fez aquela cagada. Cara, um brother meu nunca participou de kickstarter, mas ele é muito fã de Robotec. Foi o único kickstarter que ele participou e ele se fodeu. Caralho, coitado do maluco. Cara, foi o meu primeiro kickstarter que eu participei. Foi ele. Culpa do maluco. De frente pra trás. Caraca, o... Ele chegou pra mim e falou, porra, tu gosta de Robotec pra caramba. Olha o kickstarter. Aí eu pô, peguei, né? Óbvio. Mas eu não achava, não. Depois do Robotec eu peguei mais uns três ou quatro kickstarter. O cara ficou bem bolado. E valeu pra caramba. Valeu muito a pena. Só esse que eu nem fiz aí azar. A história de azar no kickstarter é muito pequena em relação ao que poderia ser. O que acontece de bom é muito maior. É um sentimento que não dá pra descrever. Eu sou muito mais feliz. Cara, o Kingdom Death eu não acho não. Mas eu acho um cavalo você ter que carregar o... Você ter que carregar as paradas do Cthulhu Wars. Aquilo ali é muito, muito, muito ignorante. De agressivo. O Cthulhu Wars no geral, cara. Aquilo ali, porra. Eu até entendi o que foi que os caras fizeram. Porque os caras criaram... Ah, tem o Gelder God, botaram de um tamanho. Botaram os deuses de um tamanho. Botaram os humanos de outro tamanho. Mas, maluco, aqueles humanos podiam ter sido tokens. E os, putz, os monstros podiam ter sido o tamanho de humanos. E o Zé Dergold também dos monstros, cara. Dava pra crescer. Ó, o F9. O cara era easy all out. O pessoal tava com algum tipo de... Freud explica, entendeu? O pessoal queria um barco bem grande, bem pesado. Cara, é o Sandy Peterson, cara. Ele foi o cara que fez o Cthulhu moderno, cara. Então, aquilo ali, pra ele, foi... É, o trabalho da vida dele. O que eu desejo, né? O trabalho da vida do cara. E você lembra, na época que saiu... O Cthulhu Wars, tipo, era o top de questão de miniatura. Tinha sido o Cthulhu Wars. Hoje, você tem jogos com miniaturas muito mais bem feitas e tudo mais. Mas, na época, ele foi o topo de produção, assim. Eu não digo nem do Sculpt, propriamente. Os Sculpt são muito maneiros. Eu gosto dele de pra caramba. Mas, eu tô falando da qualidade da miniatura. Sim, a qualidade da impressão dele foi a melhor que ficou. Na época, foi uma das melhores. Porra, era... Era o tipo... Vai lá, Henrique. Isso, o Márcio tem razão. Acabou de perder um boneco, cara? Não, eu botei ali no Trainwork. Não, eu tô ligado. O dele tá 0 barra 2. Não, tá 0 barra 3. Você não deve estar atualizado pra você ainda. Não, ele não atualizou ainda. Tá, vou pegar mais água aqui. Eu tô jogando, inclusive. Não, só pra saber. Já tô confirmando que é a terceira vez. O que eu fiz. Homem. Não, quer de confirmação toda hora? Confia. Confirma de novo. Você confirma que você acabou de confirmar? Confirma. Eu tenho certeza que você tá confirmando isso. Olha lá, hein, Dom. Perde aí. Eu tô tristão que eu não consegui pegar o Kickstarter do Nemesis novo. Mentira. Não tinha muita vantagem neles ainda. Mas pra quem não pegou, valia a pena ser pego. Já? Já, Guilherme? Já o quê? Entregando vinho? Já. É, olha ele. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Cara, pela primeira vez, desde que a gente joga junto aqui no canal, eu vou pegar água. O que é jogar fora da caixa? O que é jogar fora da caixa? Cara, esse jogo, ele tem uma parada. É o Fabrício. A mama e o papa que tu sai no início, influencia... Muita forma de jogar. Totalmente. Totalmente. Muito. Muito, muito. Ah, pode ter uma pergunta aí que a gente não viu lá na parada. O... O... Ninguém jogou, Guilherme, eu não joguei. Ninguém jogou. O Fabrício já jogou. O online só. O... Não, não. Ele jogou... Ele jogou o de board, na verdade. Ele jogou o board. Eu não joguei, o Guilherme não jogou, o Márcio não jogou. Não, não. Eu sou a rabiola aqui, velho. Se eu joguei, vocês todos jogaram. A única coisa que eu... Eita porra, sou eu. O Fabrício jogou o Raven. Sou eu. É você, Fabrício. Tô ciente. Mas tu jogou com o Raven, né? Uma pergunta... Vocês já estão respondendo a pergunta do F9? Muito obrigado. Não, ninguém pode responder. Ninguém jogou. Aqui ninguém jogou. Ah, então só eu. Desculpa aí. Mas se bem que o Márcio jogou o digital, pô. Cara, mas não... Eu joguei um pouquinho aqui no alfa da parada. Eu até tô deixando ele colar mais... Sai mais conteúdo, né? E ver o multiplayer. Porque realmente, assim, sozinho não me apeteceu muito, não. Acho que de repente no multiplayer pode ser mais legal. Gente, o bur... O Gloom Raid é multiplayer, cara. Calma, vamos devagar. Eu joguei ele anteontem pra testar, fazer o tutorial. Eu já joguei o físico também. Hashtag babaca. E eu esqueci minha água no corredor. Calma aí. De novo? Pega aí. Voltar agora? Pior é que além de não responder a pergunta, ele tem a paixão de não passar turno. É, mas deixar a gente... Eu vou criar aqui no canal... Pera aí, deixa eu entrar aqui. Eu vou criar aqui no canal... Pera aí, já deixou a palpe d'água no... É, isso aí. Eu volto, aí eu vou ver outra coisa e esqueço a porra do... Como é que eu criei um pool de votação aqui nesse negócio? Pera aí, deixa eu só confirmar... Não, não, não quero mais conversar com vocês, não. Caralho. Saca? Ih, fico chateado. Chateou, chateou. Porra, a salva-verbeira vai me fudendo. Vamos lá. Mas, enfim... É... Eu joguei o Gloohaven... Eu joguei o Gloohaven... O físico... E teve uma coisa que me incomodou nele, que foi o seguinte... É... As miniaturas dos monstros, eles são placeholders, né? Eles são cartulina em pé. É stand-up. É stand-up. Por que que eu falei placeholders? Não faz o menor sentido que eu falei. Eu quis gastar o inglês, né? Pra intimidar. Quem não sabe, falou... Caralho! É stand-up, né? Maluco mandou-lhe um placeholders. É o stand-upzinho, que é o... Proxizinho. Não, proxy não, porque o bagulho não tá ali fingindo que não é. É uma caveira e tal. Não, proxy é qualquer coisa. Isso não foi... Não, não. Tá bom. Eu não... Eu não... Eu não... Não vou falar pra você que, tipo assim... Ah, foram os stand-upzinhos que me deixaram... Que não me fizeram gostar do jogo visualmente. Tá? A questão não é essa. A questão é que... Você tem umas miniaturas maneiras dos personagens... E tu bota a cartulina pra lutar contra. E isso é super populado. Você bota bastante coisas e tal. Então dá uma discrepância de você ver... Miniaturas de plástico e stand-ups dentro... Não tá o goleiro. Tá? Mas... Você tem que ficar ciente... Que se tivesse as miniaturas dos monstros... Ia ficar mais caro do que ele já é. Por quê? Porque tem uma papelaria cavalar. É quase... Se eu não me engano... Os caras estavam fazendo a conta... São quase mil eslives, cara. Sacou? O Henrique sabe que é você, né Henrique? Não, obrigado por avisar. Caraca, a gente vai ter que avisar todos os turnos agora. Vai terminar 3 horas da manhã. Vai terminar 3 horas da manhã. Já são 10 e 12. Já tem 1 hora e meia. 1 hora e 34. Deu Beyblade lá. Pra você, tipo... O jogo é rápido, tá? É só a galera de fato jogar o jogo... Que aí... Pô... Vai que vai. Por causa da papelaria dele... São 10 quilos, né Bicho? 9 quilos, né? Isso. Ó, o Raio 65 botou aí... Eu comprei 200 reais em sleeve. Ou seja... Olha o valor... O jogo virou 1.100 reais, cara. Raio 65. Raio 65. Você tem todo o direito de comprar o seu sleeve. Não tem problema nenhum. Você faz o que você quiser. Mas eu acho que gastar 200 prata... Puta que o pariu. É bravo, velho. Eu particularmente não faria. Ó, você... Você tá botando deslivre em tudo, não tá? Raio 65. Mas se eu não me engano... São poucas as cartas que embaralham. As outras cartas são só pra leitura. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Sacou? Essas cartas que são só de leitura, cara... Que vão ser compradas e lidas... Essa tu tinha que ignorar. Na minha opinião. Você tinha que botar sleeve nas que você vai embaralhar... Que os caras vão selecionar pra poder fazer. Porque elas vão ficar carcomida com o tempo. Isso pode te prejudicar. Mas é muita coisa, cara. Isso aqui... Tipo assim... O jogo é lindo. É óbvio que o jogo é lindo. O material de tabuleiro dele é muito maneiro, cara. É muito maneiro. Ô, Fabrício. Fala. Posso fazer merchan? Não, deixa eu só completar aqui. Tu já entra já. Quando eu for pegar mais água. Já vai falar, já vai falar. Deixa eu só matar aqui o assunto. E é que eu não acabo indo. Então... Não, porque eu não quero... É porque é do Grunhaven. Tá, fala então, fala então. É porque, porra... Não gosta do stand-up? Imprime a miniatura contigo, porra. Fala com o tio Márcio Márcio. Imprime a miniatura pra você. De resina, bonitinha. Isso aí. Então... É outra solução. É você usar a impressão 3D também. Sacou? Pra poder fazer essas paradas. Mas eu vou te ser bem sincero. A questão não é nem essa. A questão... É que o Grunhaven, pra ele ser um jogo bom. Pra ele valer a pena. Tu vai ter que jogar ele pra cacete. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se você virar pra mim e falar... Eu vou jogar Grunhaven... Sei lá. Uma vez por mês. Tá bom, mas não tá ideal. Porque você vai jogar 12 partidas por ano. 12 partidas por ano... 12 partidas por ano... É... 20% do que o jogo te... É 20... É 20... São 100 e porrada missões. Se você jogar 12 por ano... Você tá jogando menos de 10% dele. Do que o jogo vai te oferecer. Eu não tô falando pra você que você tem que jogar todas as campanhas. Mas o bom do jogo é evolução e aposentar os personagens. Esse é o maneiro. É isso que faz o jogo brilhar. É isso que faz o jogo brilhar. Sacou? Se você não conseguir fazer isso... Aí ele é um jogo muito caro. Mas eu tenho um grupo de amigos nossos... Que já jogaram... Que jogaram... Não, estão jogando. Estão com 58 partidas, eu acho. Pararam por causa da quarentena. Mas estão com 58 partidas. É, né? Muita coisa. Cara, eles viraram e falaram, meu irmão... Comprometimento. É, o jogo tem que ficar, né? São 100 e porrada. Os caras chegaram na metade. Já estão há quase dois anos jogando. Uma vez por semana, mano. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Isso é considerado a tudo que o jogo pode te oferecer, né? Isso aí. Porque o maneiro do jogo é você se aposentar. Sacou? Você tem que pegar as paradas lá. O jogo vai evoluindo. O jogo vai te forçando a isso. Se você não fizer isso, o jogo perde um pouco do valor todo dele, entendeu? Guilherme. Muito obrigado. Show de bola. Tem alguns jogos, alguns board games atuais. Você acaba tendo que se dedicar a ele de tal forma. Não é que ele te cobra, mas você tem que ter um comportamento quase que o mesmo comportamento. Quem tinha com o RPG, ele tinha bom. Mas, Henrique, a questão é a seguinte. A gente fica um pouco mal acostumado, vamos dizer assim. Por causa da rotatividade que a gente tem. Mas não é todo grupo que tem essa rotatividade também. Eu concordo com você. Não é todo grupo que está toda hora comprando coisa, o Fabricio recebendo o jogo e tal. Eu ainda compro o KS, agora menos, mas comprava muito o KS. Eu ainda tenho o KS chegando, cara. Tem três anos que eu não compro e ainda tenho KS chegando. Então, o Fabricio recebe coisa pra caramba. A gente acaba... A gente já até falou sobre isso. Que a gente, às vezes, fica chateado de não dar tanto tempo em mesa pra alguns jogos que a gente gosta. Porque, justamente, a gente tem uma rotatividade muito grande. Nem todo mundo tem essa rotatividade grande. E se você, porra, gostou do Gunray, me acha um jogo legal, desenvolve bastante ele, o cara vai jogar ele pra caramba. Aí, cara, se paga fácil isso. Sim, eu comparto. É só você pensar, cara. Tu ir no cinema hoje, tu vai gastar 50 pratas só de ingresso. É. Dependendo do ingresso aqui no Rio, tu tá pagando 50 pratas no ingresso de cinema, cara. Tipo, tu vai no cinema seis meses, aí, uma vez por mês, tu tá pagando o jogo, né? Tu tá pagando o jogo, porque tu vai ficar jogando aí o ano inteiro e tal. Se você cuidar do jogo, o resto da vida. Sim, então. Aí, eu acho que vai do gosto de cada um também. A gente mesmo, né, a gente, porra, a gente tem o Kingdom Death, a, acho que eu recebi, o primeiro foi em 2015. É tu? Muito obrigado. Eu acho que foi em 2015. A gente sempre ficou enrolando pra conseguir jogar mesmo, esse ano, que a gente, quer dizer, do ano passado pra cá, né, final do ano passado pra cá, que a gente tinha engatado na parada com o vídeo que tava jogando direitinho, entrou a porra da pandemia pra, pra atrapalhar. O vídeo que a gente fez com o Fabrício explicando o nosso grupo, não sei o que, inclusive a gente criou o dia e as escolhas do dia também por conta disso, né? Pra, quando o cara tiver com vontade de jogar um jogo já jogado um tempo atrás, poder trazer de volta. Vamos ficar sempre coisa nova, sempre coisa nova. O Raio 65, é isso mesmo, cara. Se você curte e aí tá investindo, pô, pintando as miniaturas, fazendo tudo pra dar aquele upgrade no jogo, fica melhor ainda. Cara, é a nossa relação com o Warhammer. Warhammer não era barato, mas o fato da gente se envolver com o jogo, pintar, montar, converter, mostrar o jogo na mesa, isso tudo é uma outra pegada, né? Sim. É o hobby, né? Aí é o hobby. Aí você vai ter tudo aquilo em volta do jogo. O próprio Nemesis, a gente imprimiu as portinhas pra ele, né, Márcio? Pra ficar mais interessante. Pra ficar visualmente melhor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra, quebra firma. a questão muito que a gente está levantando eu não sei Raio qual é a qual é a fase do consumo de jogo de tabuleiro que você está, quanto tempo você compra com relação a isso mas eu vejo muita gente, por exemplo tem muita gente que se torna apoiador do canal o cara conheceu o canal ano passado apoiou o canal, o cara está comprando que nem um desesperado comprando tudo quando você entra nesse ritmo de comprar tudo e no meio desse comprar tudo tu bota um Gloomhaven aí deu mole porque como você está comprando muito jogo para você consumir o Gloomhaven e consumir os outros jogos também, vai ser desesperador vai ser desesperador vai ser bem desesperador porque tu não vai conseguir se dedicar que nem você está falando ao Gloomhaven como você se dedicaria como você deveria se dedicar a ele para ele se pagar é verdade um exemplo disso foi quando eu peguei o Seven Point eu já esperava jogar sozinho ele porque quer dizer ou jogar sozinho ou jogar com a minha namorada porque eu sabia que jogar com vocês primeiro que ocupar muito tempo para um jogo concluído que leva 10 horas para você terminar uma aventura porque não tinha como para aproveitar o jogo sozinho e jogo com a Renata então o jogo é evento também é outro que não vai para a mesa caraca, merda de confirmação, cara 200 confirmações faz isso, confirma confirma aí de novo tem certeza absoluta do que você está fazendo então, tem um botãozinho lá depois que a gente jogar a primeira vez já está bem acostumado aí você vai lá e tira esse botãozinho que é diminuir as confirmações necessárias é, Raio 65 é isso que a gente já tem falado bastante aqui no canal o Fabrício já falou isso várias vezes a gente também reforça isso acho que é um movimento natural, cara a gente passa no primeiro momento você sai caraca que parada maneira você sai comprando um monte de jogo e depois você vai desacelerando vai descobrindo o que você gosta mais e vai chegando à conclusão que não adianta você ter uma biblioteca com 200 jogos diferentes você não tem tempo para tudo isso você vai reduzir vai ter um número X que você vai se sentir confortável com aquele número e vão ser jogos onde você gosta mais, né vão estar mais voltados para o teu gosto eu gosto porra, vocês estão de sacanagem com o meu cara vendeu tudo, Fran Karate? ficou só com o Kingdom Death também é válido, cara o Fran Karate tu pagou dois contos e pouco ele falou que a culpa foi nossa que ele viu os vídeos lá e se amarrou mas tá na culpa desculpa, cara de verdade é justo, cara é justo perdão perdão pela nossa falha mas tu sabe tu tá acompanhando o canal tu sabe que passarinho que tava com o porcê com a corda de cabeça pra baixo, né velho é aqui para da série é acompanhar é tenso, né mas esse negócio de febre é tenso eu lembro o primeiro ano quando eu comecei a jogar com vocês que eu cheguei assim pô, eles têm os jogos mas eu quero ajudar cara, eu comprei jogo pra caramba eu fui de zero jogos zero não porque tinha o O aqueles jogos comuns que a gente tem mas eu fui de quase zero jogos a cinquenta em três meses foi ridícula a parada aqui em casa o pessoal ficava assustado com a quantidade de caixa que chegava porque também tu quer tudo tu não sabe o que você gosta mais você não sabe qual é o seu estilo de jogo então você quer experimentar tudo e diferente de hoje em dia a gente não tinha loja naquela época a gente pra experimentar a gente tinha que comprar não, eu tô jogando ainda Brato, eu tô jogando ainda naquela época assim na época que a gente começou a jogar você só tinha como experimentar um jogo comprando o jogo não tinha uma loja pra você ir lá experimentar hoje em dia isso facilita muito a vida da gente a gente pode ir na loja pegar um jogo experimentar ah, gostei muito aí compra pô, isso é fantástico vinho eu posso vender vinho não, eu só posso vender uva não é? você só pode vender uva vinho você só pode vender é porque aqui não tem um marcadorzinho do valor dela é 1, 2 e 3 de acordo com o nível não é isso? 1, 2 e 3 eu acho que é de acordo com a com a maturação dela agora eu tô bolado eu vou plantar essa caraca o que que é uproot? eu não me lembro é arrancar é tirar uma uva isso ah, tá, tá tá faz sim em temática de jogo eu acho que você recupera a carta dela mas eu não lembro você descarta duas você só arranca até? ah, tá você só cria espaço pra você poder botar uma outra eu só queria pra você botar outra isso na verdade é só o número tá, se eu vender isso o quadrinho o raio 65 tá perguntando se pode colocar um link pode, eu acho que pode eu acho que eu liberei pode colocar aí se eu não colocou se eu não puder tu manda por sussurro o que eu ponho teoricamente pode agora eu tô bolado bolado mesmo faz o que? faz isso descarta ou planta? não não caiu? não, não colocou não coloca aí vê qual não apareceu aqui não e se tu não puder o bot vai falar pra mim que tu não pode que tu tentou botar um link e que foi bloqueado ele me avisa aí, colocou conseguiu conseguiu beleza essas duas ainda não ele peladinho a gente tava falando sobre isso antes de começar a jogar os caras da Oi ficaram de ir lá amanhã pra tentar ver se pode botar pro Fabrício aí raio bandido é um jogão é o jogo mais barato mais interessante e mais legal que eu já joguei é um jogo barato e é um jogo interessante cara, se é ou mais eu já não tenho tanta certeza é porque, Pedro, eu tô falando assim junção de preço, custo e coisa o jogo bate tudo ele é divertidíssimo não sei o que agora, ele é um vez que cansa depois de um certo tempo você para de jogar porque não aguenta mais jogar atira você vai ficar jogando igual um maluco repetidamente joguei oito vezes com a Renata final de semana passada então, maluco Henrique você tem aquilo que você merece você tem aquilo que você merece como eu tava jogando eu, a Renata e a Camilo a Camilo tem nove anos fez nove anos agora então, assim ela gostou do jogo e a gente tava jogando uma perda do outro o jogo era muito rápido ganha ou perde rápido oito partidos faz uma maneira ele não vende jogo não ele bota triturador de papel e depois cheira lipeladinho innovation é um dos primeiros jogos que eu peguei no Kickstarter é diferente eu achei bem legal considerando que ele é é uma caixa de papel é uma caixinha com várias cartinhas só, só duas cartinhas é um card game meio assim é bom saber até que tem no BGA eu não sabia que tinha no BGA você não bota pra coleção lá pra gente fazer montar a estrutura a gente pode jogar, Guilherme não vou, cara eu topo eu topo é só chamar é divertido o jogo leve o jogo rápido Henrique, você hein valeu pelo aviso mas é um jogo mas é um jogo que você tipo tu não porque o round roda depressa e esse é que eu acho que é uma das grandes defeitos de alguns jogos já o jogo demora muito demora muito mas não é é jogo que você fica com muito tempo de downtime literal fica parado focoçando enquanto espera x player jogarem cara, é tenso então duas coisas podem acontecer uma ou tu fica aliás, três uma ou tu fica estrategizando enquanto a galera joga e a tua estratégia tem que ser suficientemente longa para dar ou o jogo jogada dos outros influencia diretamente no teu porque tem que ficar realmente torcendo para a galera fazer um tipo de cagada para você se dar bem é você hein ou então é o jogo onde as jogadas individuais são bem rapidinhas que é o caso desse innovation a gente vai bem rapidinha o papo foi é chato pra caraca Guilherme você é legalzão você é um cara bacana não você é um cara legalzão eu sei disso a gente vai pra conseguir confissão é só isso que eu digo e o Corramba é um jogo que eu acho legal mas não acho assim esse jogão todo acho que a gente jogou ele o suficiente é também tem isso eu ia comentar sobre isso sobre o Tapest que é um jogo que era legal e depois de tanto que ele jogou sei lá o Tapest ele teve um problema sério que foi o hype absurdo dele né o Tapest eu não tinha eu não tinha hype eu nem acompanhei o Márcio tava mais eu tinha cara eu não desgosto do jogo não eu jogaria eu não desgosto por exemplo eu jogaria ele de novo agora a última vez que a gente jogou acho que foi foi no lançamento a gente jogou duas semanas seguidas eu joguei mais com ele eu e o Márcio a gente jogou depois com o Guilherme eu até eu vejo aqui no BGStats mas tem tempo tem tempo que a gente jogou eu jogaria agora se tivesse eu tô até desconsiderando a quarentena cara mas o Yoko Hama vendemos né jogamos dentro do que a gente jogou acho que a gente jogou umas três partidas três, quatro partidas o Yoko Hama é aquele japonês que tem que fazer o contrato internacional é o dos empresários japoneses você tem que fazer tipo você constrói pega tijolo faz outra coisa entrega em outro lugar o last play que a gente tem Henrique foi 31 de outubro eu imaginava que era perto disso outubro de novembro do ano passado eu acho que a gente realmente jogou ele muito uma cara do outro foi a gente foi umas cinco partidas praticamente sequência que caraca sou eu tô olhando pra tela aqui esse jogo era bem bacana é o que eu falei o Yoko Hama não é um jogo ruim pra mim entra no estilo tá é um jogo que se alguém chamar eu vou jogar mas não acho no jogão tá no de novo aquele é um jogo relativamente leve porque ele é não ele não é tão leve não ele é leve eu acho que ele é leve não é um jogo assim tipo caraca tu tem que ficar desesperado se você fizer uma jogada se você fizer uma jogada certa você vai ganhar 83 pontos com a jogada errada você vai ganhar menos 15 tá aí eu vou levantar vamos levantar um parênteses aqui que eu achei interessante numa discussão que eu vi no Board Game Week outro dia que é a definição de peso né tem que a definição de peso ela é muito genérica já preste atenção mesmo o que é um jogo pesado o que é um jogo leve na verdade pra mim é tranquilo é o quão irritado eu terminar o jogo ou não não ok mas você mas isso é bom não mas isso é você entendeu eu fico fico sem dormir entendeu entra na cama precisa de uma dose de uísca de dormir isso eu não confirmei foi não fica desesperado fica nervoso né nervoso fica nervoso cara começou meu turno agora eu sei eu tô avisando antes agora cara porque já teve uns 3 turnos que você não sabia que era você em minha defesa eu estava olhando o mod pra ver se eu precisaria liberar ou não o o o raio nove pra mandar link mas vá lá super sua defesa não tem problema nenhum foi glerm agora na ração na ração aí quando começa a cobrar muito o cara fica puta tá vendo não só eu acho eu quero que vocês farem cores brilhantes com cores brilhantes e coisas assim então o cara faz distrair todo mundo que sabe o melhor meme que eu já vi o melhor meme que eu já vi o cara sente tudo quando eu tô jogando mexendo no computador eu vejo aquela tela aí quando você tá em transição de uma tela pra outra parece aquela tela preta e eu vejo o meu reflexo na tela do computador eu imagino o que estou fazendo com a minha vida mas logo as cores brilhantes em música me atraem mas eu topo em Okohama lá também tá no beta o junto com o eu acho que os caras do BGA que estavam enrolando os bagulhos e falaram pô vamos focar agora vamos focar eles devem ter ganhado tanto dinheiro com assinatura anual não acho que esteja se desfocar não talvez esteja porque os caras viram tanto interesse que agora vale a pena não e os caras tinham trabalho normal e agora estão em casa Henrique sim sacou tu acha que os italianos lá não caíram dentro lá que nem desesperados girando essas porra então em Okohama saiu o Terru Chihuacan Terru Chihuacan é micro ação pra caralho eu quero ver no BGA deve ser um desespero eu quero jogar esse jogo eu não joguei ainda eu já vi o jogo acho maneiro tem que jogar é eu sempre passo vergonha nele sempre passo vergonha nenhum de nós três acho que eu vou ver tá esse eu quero jogar eu vou marcar pra essa vez vai lendo a gente Guilherme ah sim vai esse preciso Marcia é você eu vou jogar tô jogando eu vou aumentar eu vou aumentar o áudio que eu acho o áudio bem bacaninho ô Lipelajin o tabuleiro dele não é nenhum mistério não cara de Okohama comparado pô sei lá qual é aquele da aquele que a gente jogou que eu não entendi nada maluco eu esqueci tudo que tem a é difícil ô calma senhor que tem aquele senhor eu sabia o que eu tava fazendo cara eu tô falando o tabuleiro tem gente foi reclamando que o tabuleiro tava muito pequeno pro do é Tzolkin Tzolkin ah Tzolkin Tzolkin é é é triste ah o Lipelajin tá falando do Teotihuacan esse daí eu nem sei não a gente não jogou só o Fabrício jogou nem eu nem você nem o Milher jogando é um que é posicionamento de dados ele tem que posicionar dados de mapa não sei o que é outro jogo é que você tem se eu não me engano é um jogo que você tem que construir uma pirâmide só que você constrói em conjunto com os outros aí você vai botando os tais e vai ganhando os bônus não é isso Fabrício o que? o 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 você faz as ações executa as ações de acordo com o valor dos dados que você vai alocando e que você vem somando ele tem um esquema bem bacana de avanço e tal mas você pode tomar umas trollhada uns blocos que vai te deixar meio bolado e isso me deixa muito bolado nele sacou? de tipo caraca desumano 21 é o Henrique já falou já teve a gente já já jogou ó você tem tem ele tem ele editado no youtube desumano pode procurar lá o 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 quem escondeu os milhos quem escondeu os milhos quem escondeu os milhos acho que você escolhe a carta cara ele pede pra você confirmar que você escolheu a carta fala a tristeza amigo a tristeza cara eu vou comprar um play deck pra botar aqui pra botar as musiquinhas que a minha amiga Atena fez isso ela botou vários sonzinhos aí ela tem vai morrer hein do Faustão tem o tem tem o do Galvão contra a Alemanha ninguém sabe pra onde corre ninguém sabe o que fazer ninguém sabe onde cabecear tá tudo perdido o Peladinho jogou com a gente ontem riu pra caralho foi muito bom o Fabricio você só tem que comprar um cara é o tem que acabar a justiça tem que acabar a justiça tem que ter não você compra o play deck e tem que achar os áudios entendeu aí os áudios você grava o áudio e põe no play deck aí eu aperto uns botãozinhos aqui ele joga o som no meu microfone todo mundo ouve sacou? pra mim é um jogo que tem os melhores os melhores tons cara em português aí é o Ormes lembra do Ormes do Ormes o a gente o aipoma né no no não sabia não tenho certeza que não eu já tinha avisado pra ele eu já tinha avisado a gente morreu geral no Valorante ontem aí a tela botou todo mundo morreu eu achei aquele bloco do pânico né que era um gordão que tinha no pânico né é uma forma de interagir com o pessoal inclusive se eu não me engano você pode criar comandos que o pessoal no chat bota aí e o top de sons agora todo mundo morreu já passou o Guilherme? caraca o animal você vai morrer hein do Faustão foi teve uma hora que o o Leandro Pires quando a gente joga COD ele acha que ele é super herói invencível então tá jogando squad de 4 pessoas ou seja se você tiver sozinho e encontrar com outro cara o cara pode estar sozinho mas pode estar de 1 a 4 pessoas junto com ele jogando então tu não pode ficar afastado do teu grupo o Leandro tava a 90 metros de distância da gente a 90 metros de distância da gente no COD aí eu Leandro você tá a 90 metros não não tá tranquilo tô aqui nas casas aqui não sei o que aí tô eu Atena e Vicentini se preparando pra ganhar a parada Leandro tu tá longe aí Atena mandou você vai morrer hein o maluco não deu outro quando ela mandou você vai morrer do Faustão ele engajou com um cara não não tem um cara aqui tá tranquilo tinha 4 maluco lá passaram o cerão nele a gente foi pra cima pra tentar ajudar mas sabe o geral a gente foi aí pô caraca eu fiquei muito bolado eu fiquei caraca jogar o Leandro Pires ele acha ele tem certeza que ele pode num jogo com 4 ele tá jogando com 4 ele tá achando que tá jogando solo que quando ele encontrar alguém vai ser ele e o cara no mano a mano não mas o cara vai estar com os amigos dele também vai ter pelo menos mais 3 ali com ele não aí morre aí vai morrer o complicado vai ser separar esses áudios tem que separar o do me vejo obrigado a concordar com o palestrinha esse tem que ter esse tem que ter tem o nua nua tem o do Ormes que é o primeiro de muitos sua primeira morte é bom demais bota esse aí o cara morre primeiro de muitos o errou também é Playdeck é Playdeck ah tu compra o Playdeck não se ele é de Playdeck não qual é o nome da parada eu vou perguntar pra Atena depois e pro Vicentini Atena e Vicentini eu não sei se o Atena e o Vicentini estão aí acho que eles não estão aí não mas eu vou perguntar pra eles qual é o nome do software pra comprar isso e fazer essas galhofadas vai morrer essa parte do fazer vinho soundpad soundpad beleza soundpad obrigado Peladinho ah e vou contratar o Peladinho Peladinho tá sempre sempre respondendo as paradas vai ser meu agente para assuntos na Baixada Fluminense vamos lá sou eu só ficou eu pra trabalhar no inverno não né todo mundo não todo mundo ah tá não o Guilherme o Guilherme não o Guilherme já foi Guilherme tem um grandão ainda eu tenho um pequeno e um grande errou o Guilherme ah o barulho ainda tá assim é sensacional pô cara 5 libras eu sei que é libo tá caro mas pô abre abre esse ninho de escorpião aí não 10 reais o soundpad tem que ter essa parada o soundpad é 10 reais cara ah já tá vendo na Steam o preço é soundpad só que o problema não é comprar ele o problema é ter os sons entendeu a gente cata filho você merece o som é fácil se eu não me engano do Worms eu tenho todos guardados aqui cara os sons são muito maneiros do Worms eu já usava cara aí na moral eu tô pegando os contratos mais escrutos da face da terra caraca maluco só os contratos fedorento mané contrato fedorento mané caraca que ódiozinho cara que raivazinha que eu tô os contratos fedorento mané os contratos fedora eu também eu também garotia e eu esqueci uma regra básica minha nunca usar o campo 5 e foi o primeiro campo que eu preenchi garotia e master então o campo 5 tá lá só pra você vender logo no início do jogo é o epitaque do Guilherme é ali pela gente tá botando aqui já tá lendo meu futuro no Valorante é isso acho que você falou umas 4 vezes já foi e por falar nisso é você na eu vou esperar Black Friday pra comprar um Twitch Deck porque o Twitch Deck agora tá muito caro de 6 botões tá 1000 reais não faz o menor sentido que é botar uns botõezinhos aqui sem contar que eu posso usar também o Twitch Deck do meu iPhone posso botar o iPhone em pézinho aqui e fazer o Stand Dragon esse aí de peladinho o Um het O que é que eu estou com a cartinha aqui que é para queimar um vinho. Aí eu falei, cara, qual é o vinho mais vagabundo que eu posso. Muito, mano, tu precisava se esforçar tanto assim, velho. Você sabe que você pode... Esse é aquele tipo de vinho que foi feito com a uva espremida na rachinha das bundas. Que putz, seu vinho é ruim pra caralho, velho. Você pode cumprir qualquer entrega, qualquer delivery com um vinho maior, tá? Tem que ser daquele número ou maior. Cara, eu sei. Eu estou com uma carta para queimar vinho. Ah, tá. Jogar só. Não é entrega, é queimar. Entendi, aí você vai queimar se vinho. Para queimar eu faço vinho vagabundo. Aquele suco de uva, né? É, o sangue de boá. Ou então aquele famoso Libfrau Milk. Era sangue de boá e Libfrau Milk. Não é entrega, né? É, o sangue de boá. Você tomou e falou, pô, Guilherme, tu para de onda. Tomei não, rapaz. Tu para de onda. Não, isso aí realmente. A brin, a brin. A brin. A brin é a rar. Mas tem uma vantagem de você não ter tido adolescência ou jovem que adulto durante a internet. Essa é a única. Quebra vir aqui a duradua. Não, é uma única. Quebra é essa. Não tem internet, mas tem um mágico. Ele abria a garrafa batendo ela no fundo. Fazer de novo. Ah, maluco, desisto. Para mim esse jogo deu. Peguei outra carta de contrato e só me quebra. Não, mas tipo, realiza. Tu fala, ó. Esse é o destino dizendo que, igual a mim, você tem que fazer um vinho 7, 7, 7, é contigo. Não, não é isso. A questão é, ele está me pedindo só vinho vermelho. E não veio uva vermelha. É isso. E uva vermelha alta. As uvas que vieram baixas são as brancas e são as uvas altas que eu tenho. Aí quebrou. É o que eu falei, você tem que continuar. É o elemento sorte do jogo, cara. Ele tem. Não tem jeito. Ele tem um elemento sorte aí. E Fabrício, não espera não, cara. Queima uva logo para poder vender vinho. Eu comprei quatro cartas de comprar uva e três cartas de verde. Sendo que até agora eu só fiz uma carta de uva e só coloquei duas cartas de verde. No mesmo lugar mesmo. Eu, eu só botei, eu botei três cartas, eu plantei três vinícitos. Eu plantei três vinícitos, mas de todos os que vieram para mim, eu só consegui cumprir um até agora. É tenso. Todos os, o Warder só conseguiu cumprir um. Porra, eu peguei um de champanhe, cara. Logo de cara. Primeira carta que veio na minha mão. E de level alto, né? Você tá parado de cara, de level alto, vem na cara. É complicado. Aquela carta você ou se livra dela por algum motivo ou assim. Também com o pessoal, elas valem muito ponto, né? Elas são as que valem mais ponto. Eu tô precisando de botar um work, já sou eu de novo, né? Senhor. Não sei nem o que fazer com o pessoal que eu vou fazer. Eu vou pegar mais um trabalhador, não pode ser sacanagem. Eu não sei nem como é que funciona o cooperativo dele. Porque tu já sabe, tu já sabe. Eu nunca joguei, eu nunca joguei. Eu não sei se ele tem, ele tem multiplayer versus. O Dawn of War não tinha, eu joguei muito com o ZV. Eu acho que ele tem um versus. Mas se eu não me lembro, tu não vai lembrar disso, cara. Mas se tu chegou a jogar uma vez com a gente. O 1. Não, o 1 sim. Eu, o 2, o Guilherme e o ZV. Isso. Tu lembra disso, Guilherme? Isso. Isso. Não, não o 1. Lá no início do século. Não, eu lembro. Lá no início do século. É, literalmente, cara. Foi no início do século mesmo. Não, é que é engraçado, né? O 1, o 1, o 1, o 1, o 1, o 1, o 1. Mas foi, era um jogo invertido. Cara, é muito engraçado que o ZV, ele não tinha a manha do Bill de Orden da parada. O ZV, ele queria que todo mundo só fosse pro combate quando tivesse com todas as tropas prontas, né? Aí eu falei pra ele assim, não, beleza, ZV, vamos fazer essa parada aí, tá tranquilo. Não vale o porra nenhuma mesmo. Eu fiz um rush, mas eu não fiz o rush do Missile Launcher, que era bem roubado. Bem roubado. Porque o Missile Launcher, ele ainda dando alto, estunava, mano. Então era foda. Eu fiz um rush, que eu fazia uns scouts. E os scouts, eles têm infiltration. E o filtration, os caras não veem. Só vê, torreta e HQ. Então, no início do jogo, eu fiz o rush do scout. Mandei dois scouts pra ficar na base dele, escondidinho no fundo da base. Ele botando torre pra caraca, meu irmão, protegendo a parada. Aí eu fiquei preocupado com o HQ dele. Falei, pô, se ele botar o HQ aqui atrás, ele vai ver meu scout GG, né? Mas eu deixei o scout quieto lá. Ele botou o HQ, o HQ ficou mais pra frente e tal, ficou de boa. Aí ele virou e falou, tô com tudo pronto. Ele me ligou, mané. Ele me ligou. Ó, tô com tudo pronto. Beleza, tô com tudo pronto. Vamos brigar. O que acontece? O scout, ele dá line of sight pra quem é o dono do scout. Maluco, eu fiz uns drop... Eu peguei uns drop pod. Joguei uns dreadnoughts dentro da parada dele, mano. Começou a cair uns drop pod com dreadnought. Puf, puf, puf. Eu falei, porra, mano, que isso, que isso, mano? O porto não falou que tinha que ser tudo pronto? Tá tudo pronto. Para de chorar aí, mano. Eu falei, porra, como assim, cara? Caraca, ele botou torre pra caraca. Todo pimpazão. Deu upgrade de todo mundo. Eu comecei a botar os drop pod no meio da parada dele, mano. Aí, a dreadnoughts saindo com lança-chama, queimando a porra toda. Coitado de Zé V. Mas teve uma que ele me ganhou, que eu garotiei forte, mano. Que foi o... Eu vou escolher, né? Não, não sou eu que escolho. É o Márcio. Teve uma vez que a gente jogou, eu fiquei preso, mano. Eu fiz aquela gargantua orc, né? Aquele dinossauro grandão dos orcs. E fui pra cima, mano. O bagulho ficou preso, mano. Obrigado do outro lado pelo follow, cara. Bem-vindo aí. Sou eu. Porra, até que enfim. Caraca, aí agressão. Galera, aí não, tava faltando uma pessoa. Se eu era um set, tava faltando uma pessoa. Falei, beleza. Vou, neto, pra completar. Aí entrei, beleza. Comecei a jogar. Aí três do maluco, tipo, deu uma zica lá qualquer. Na casa do maluco, os caras tiveram que sair. E os três caras do meu time. Aí ela ficou, eu contra os outros quatro. Eu falei, caraca, pavor. Só que, quando os caras davam quit no jogo do Warcraft 3, o jogador que ficou, um jogador assumia o dono da base do cara. E ele não contava pro meu limite de player nem nada, sequer. E aí, só que eu não conseguia ver limite, não conseguia ver dinheiro, não conseguia ver nada. Eu só conseguia ver que a base tava lá e eu tinha controle sobre a base. Isso era com todos os maluco. Eu falei, caraca, pô, 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 pô. Eu falei, ah, maluco, eu construí duas barracas com cada um. Grunt, 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 grunt. Vixe, pô, tem um pipeline assim, perpétuo, sem parar. Daqui a pouco, os maluco lá trabalhando, virando. Daqui a pouco, eles viram, cara, o tsunami verde chegando. Eu vendo o maluco do outro lado. Caraca, caraca, não para de vir, Warcraft, para tudo. O maluco foi varrendo o barco, louco, aquilo é massa, interminável de Warcraft. E eu ia continuar fazendo... Starcraft com Warcraft, não. Era a Zerg, né? Não, era o Warcraft. O peito fez o... Como é que é? O Rush Zerg com grunt. É o Rush Zerg, só que com grunt. Fez o Zerg League de grunt. Ó, os maluco culpados, tudo nos level 3, maluco. Era tenso demais. Os caras gritavam, os maluco, coitado. Cara, as paradas mais divertidas de jogar de RTS que a gente tinha lá na Versus, era aquele Command Conquer Generals. Pô, aquele era muito divertido. Era muito divertido. A gente jogava, lembra que eu botava para jogar de terrorista, que ele fantasiava o carro-bomba igual, como se fosse o carro do cara. Aí, pô, tava um quietinho no meio da base. O Igor ficava muito irritado, cara. Nossa, eu ria muito com ele, cara. Olha, o StarCraft eu joguei mais, F9. Eu joguei mais StarCraft do que o World of Warcraft. Sei lá, eu me amarrava muito no StarCraft. O StarCraft foi um dos primeiros jogos para PC que eu comprei. O StarCraft que começou com o E-Sport, né? Tudo começou com o E-Sport. Guilherme, é tu, hein, Guilherme? Da Versus, eu lembro quando a gente jogava lá, que o pessoal marcava para jogar o Alien versus o Predator, cara. Puxa, era bom demais. Cara, que muito bem isso. Quando o pessoal botava aquele time que era um Alien versus todos os outros. Era o 2, cara. Aquele era o Alien versus o Predator 2. E você tinha aquele mapa que era a Infecção, né? Que eles chamavam. Que era um jogador que começava como Alienista e o resto era um ano. Matava o cara e o cara juntava como Alienista. Porra, que era tão demais, cara. E aí, o último... Esse foi o verdadeiro precursor do Jumento Royal, cara. Sim, esse foi o primeiro... É verdade. É verdade. O último jogador a ficar na mesa. O último jogador. Cara, quando o cara ficava como Alienista, era tenso. Não era tenso pra cá. Eu lembro uma vez... Eu lembro uma vez... A parada back to back. O negócio era muito... É, eu tinha juntinho. Era apavorante. Aí, tudo era. Era muito maneiro, nossa senhora. É o outro também que eu lembro muito carinhosamente, cara. Era do Jedi Academy. Foi, o Jedi Academy era bom, tá? Cara, o Jedi Academy, o multiplayer dele, velho, era muito louco. Era muito louco. Era a parada... O negócio de correr de sabre de luz, alucinado, pelo bagulho. Cara, era muito engraçado. E o Dao, porque ele era muito bom de jogo de tiro, né? Ele queria jogar... Só que ele não queria jogar de sabre, né? Eu jogava de sabre direto, né? Porque, pô... Eu era uma rabia, eu jogava de sabre. Só que, cara, ele jogava de tiro. Ele ficava jogando aquela vibe do Quake, né? Meu irmão, eu caçava o Dao no mapa só por causa disso. E eu corri, ele jogava lança-chamas e eu usava push-boss pra devolver o míssil pra ele, cara. Meu irmão, ele era muito zoado. Eu corri na tarde, ele sabe, de luz benhudo. Ele desesperado, fugindo do que era muito engraçado. Ele jogava muito bem. Aquele moleque jogava pra cacete. Não joga ainda, né? Caraca. Isso é comentário. Não joga mais, não? Não, não. Ele joga, ele joga. Ele se pronto... O Igor é chato pra cacete, mano. O jogo de tiro, o que ele pegava, ele vai ser muito bom. O Igor, ele só não virou um Twitter, um profissional da área, porque nasceu na época errada, cara. Se tivesse nascido uns três, uns cinco anos depois, ele tinha virado um profissional da área. É, na verdade. Devia mesmo. E ele devia mesmo, cara. Porque o maluco... É, pô... Ele tem que jogar esclarei. Ele tem que jogar com ele, cara. Ele tem que jogar com ele. Ele jogava muito. O cara era... Suado. Eu lembro que a gente jogava CS, cara. E era difícil jogar contra ele, cara. É, Lermito, lembra de um jogo que a gente também teve lá na Vertis? Teve uma época que foi... Foi uma febrezinha lá. Era Tribes 2. Lembro. Outro jogo divertido também. Caraca, a gente ria muito jogando aquela parada. Foi um dos primeiros jogos que tinha veículo. Foi antes do Battlefield 42, que a gente pegava umas motinhas, pegava umas caquinhas e os caras... Ele tinha um jetpack que tu saia voando pelo mapa. Era muito bom. Aí, eu lembro que o Igor ficava, tipo, na casa do cacete de uma montanha, só ir naipando quem tava voando de jetpack. Feitando quem vinha de jetpack. O outro saiu, né? O outro ele derrubava. Porque o jetpack era devagar. Tipo, o nego vinha de muito longe no jetpack. E ele era devagarinho. Aí era só mirar com calma e era headshot. Tu já cai a muro. Verdade. Ele jogava aquele jogo do Duck, né? Duck Hunter. Ele era realmente... Ele trocava o jogo. Eu jogava dentro do jogo. Pô, Full Trot, Big Game... Todos esses jogos que estão no Steam agora, refei-te, cara. E eu já virei todos eles de novo. Cara, o Veia da Tentacô, maluco, esse jogo... É muito bom, aquele jogo. Cara, esse jogo é sensacional. Não, ele tá no Steam, cara. Ele tá barato até, quer ver, ó. O Veia da Tentacô e o... É... Caraca, como é que o nome dele? Deu branco agora. Daí ele caixou o coelho, cara. Tem o... Tem o... Tem o... Tem o Green Fandango. O Green Fandango é bom demais, cara. Também. O... 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 Vai... Vai, Henrique. O... Muito bom, muito bom. O F9 mandou aqui, Green Fandango. O F9 mandou aqui, Green Fandango. O F9 mandou aqui. O F9 mandou aqui. O F9 mandou aqui. O F9 mandou aqui. 80 ainda tinha sala de informática tinha dois computadores no laboratório inteiro que fazia parada de contabilidade e eu ficava enchendo o saco do maluquinho pra parar de fazer as paradas do laboratório e deixar jogar Karateka 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 se for pra assustar a galera meu primeiro contato foi o MSX jogando com fita cassete o Fórmula Indy eu tinha em MSX jogando com fita cassete eu jogava eu jogava isso era tenso eu comecei na fita cassete você tinha que dar você tinha que acelerando a fita até o ponto você queria depois ficar regulando devagarzinho pra colocar o ponto pra começar aí uma hora dessa a gente vai estar falando vai estar tendo uma discussão igual a essa daqui a pouco pinta no chat aqui o que que é um fita cassete vai ter que todo mundo explicar vai logo avisando o Fórmula Indy foi o culpado pra eu descobrir que eu tinha sério problemas com o monitor de fósforo verde cara eu fui tomar banho quando abriu a água a água veio toda colorida por cima de mim eu fiquei desesperado o Karateka eu joguei no fliperama e eram dois controles não tinha botão dois manches você tem que fazer a combinação dos manches pra dar o golpe e cara e sabe qual foi o pior do Karateka esqueci de passar pra confirmar o turno o o Karateka eu jogava o Karateka num Apple cara era no aquele monitorzinho verde que o Fabrício tá falando o 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 eu eu não vejo volta tão cedo aí mano daqui a pouco a gente tá falando aí e o e o lance do Karateka é que o Karateka ele foi lançado na mesma época do Karate Kid então potencializou absurdamente a parada era Karateka era Karate Kid eu fiz Karate por causa dessa porra maluco eu fui influenciado pra cacete eu entendi eu sou faixa verde Karate muita gente não acredita mas eu sou faixa verde Karate e por causa disso cara por causa aqui na área todo mundo fazia Karate no Clube da Marinha aqui do lado por causa disso do Karate Kid do Karate Kid do Karateka de tudo cara de tudo todo mundo queria pegar mosquitos com palitinho sim rachi é o Amiga o Amiga Amiga quem teve o Amiga de ficar sentado numa cadeira maneirão igual o senhor Biaga ficava correndo pela sala sacudindo dois tipo sei lá lá tipo o Amiga o Amiga é Amiga é avançado cara a Amiga veio depois do anotar anotar a numeração do contra giro da fita pra saber onde estava no jogo é anotar cara você pegava o cassete tava do lado ali tipo assim número é tipo dois minutos e não sei o que jogo tal eu lembro disso 5 minutos e jogo tal cara mas isso era melhor porque tu salvava e no Nintendinho tu não tinha save não entendi e não tinha save não meu irmão tinha que matar ele jogando contra no Nintendinho é isso aí eu só zerei contra eu só sei eu só fui zerar o contra no Super Nintendo no Super Contra no Super Contra não 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 tinha save não tinha pause tinha pausa sem sacanagem eu me lembro que quando a gente eu e um brother meu o Guilherme até conhece ele o Mário aquele meu brother que gravou com a gente uma vez que tinha a produtora que gravou o piloto do do Dadoran ele ele a gente tava numa festa a festa tava uma merda aí ele pô vambora vambora aí eu pô vamo lá pra tua casa vamo jogar aquele Super Contra que tu tem lá eu tinha alugado ele vamo zerar vambora meu irmão chegamos meu irmão vamo zerar essa porra já que a gente foi pra uma festa em porra não conseguiu nada a festa tava um lixo bora meter o pé aí foi sensacional foi aí que o bagulho brilhou porque a gente foi a gente chegou em casa puto então a gente já tava com sangue no zóio sacou sacou isso aí aí a gente chegou em casa meu irmão focamos absurdamente focamos absurdamente no contra zeramos Super Contra não Ninja Gaiden impossível Ninja Gaiden eu acho que eu não passei da terceira mas o Gauntlet ele botou aqui o Gauntlet que tinha 100 fases mas o Gauntlet ele não tinha save mas ele tinha código tu podia anotar o código que ele te dava tu digitava e voltava só que tu voltava zoado tu voltava lá no fervo com a camisa da Erig é tu chegava no no ele não tinha essa prática de salvar a configuração do personagem ele só salvava um nível o Gauntlet era jogão também pra caramba era horroroso mas era jogando make up é fazer né não é subir não né make up é pra se fazer é eu gosto disso todo mundo vê eu sou o cara que tô jogando com a mão que todo mundo vê eu gosto assim uma outra parada galera queria falar aqui só tem 14 pessoas mas a gente já teve uma audiência maior e eu queria falar essa parada faltam só 6 subprime cara pra gente chegar a 50 então tá aí ó tem um amigo teu que gosta de um tabuleiro que a gente não conhece o Aftermath indica pra ele pra botar o subprime aí que aí se a gente chegar a 50 libera emote um código a cada 2 fases cara era um código a cada 20 fases ah mas já era uma coisa né e as fases não eram tão longas assim tem Gauntlet pra PC eu queria fazer até mas não vale a pena não vale a pena o Gauntlet de PC quando eles lançaram o Gauntlet de PC eu joguei muito tava até comentando isso com o Guilherme joguei muito é o Marcio e a tu né tá ciente né eu tô jogando eu, o Ramon e o Caio jogou muito aquele jogo só que aí eles lançaram uma expansão lançaram um update que mudaram algumas coisas do jogo aí o jogo ficou ruim deixou de jogar um filme antigo e virou outro jogo aí ele não ficou tão maneiro como hoje tenta ver essa experiência cara viu apareceu não sei se foi no Xbox cara apareceu Megaman coleção do Megaman de graça eu falei ah pô show, beleza pô, nostalgia né eu gostava de jogar maluco 30 segundos depois eu falei caraca pô como é que eu consegui jogar essa porra cara eu não consegui jogar essa porra eu não consegui jogar essa porra eu andava sei lá 3, 4 e eu caia eu falei caraca velho eu era muito ninja eu era ninja e não sabia devia ter feito treinamento não sei qual é não mas tem uns jogos que assim ah tem jogos que você volta hoje e não consegue jogar mais não a gente tá mal acostumado Megaman pôr Megaman é completamente fora Megaman você não pode parar para pensar se você parou para pensar esquece você morreu era para junto era se a parede te encosta você morre os primeiros Megaman é tu Guilherme obrigado hum mas também um aviso muito bom eu voltei a jogar quando Toidang Toidang da época do Mega Drive da SEGA pô o jogo ainda é maneiro pra caramba e se você for man um 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 uh um 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 Porra, Guilherme, caralho, Guilherme, que é muito chato, mano. Eu já avisei, claro, que vocês não me escutam. Quando farei? Nunca. Não, 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 não. O botão Indiana também era muito maneiro, cara. Indiana era muito maneiro, cara. Lançou agora a nova versão, não joguei ainda não. Outra versão que saiu nova foi a do Streets of Rage, então saiu o Streets of Rage 4. É divertido, é outra parada. O primeiro jogo da Tartaruga Ninja do Nintendinho. O jogo era impossível. O jogo era impossível e eu só tinha conseguido o jogo em japonês aqui, mano. Então tu nem sabia o que era pra fazer. Tu só smash the button. A Tiken tava na frente e seguia andando pra frente, né? Cara, mas ele era o... Não, mas você tá achando que era aquele jogo que era cópia do cliperama, não é? Não, não. Como que você tinha que entrar em portinha, né? Cara, tu entrava em portinha, só que as fases não mudavam. Era só, cara. Era embaixo d'água, era difícil de ir pra casa. Ele era meio RPG, cara. Era maneiro. Depois, muitos anos depois, eu consegui uma versão em inglês. E aí o jogo era legal. Só que eu lembro, deu um novinho com a parada em japonês só porque era da Tartaruga Ninja tentando jogar aquela porcaria. Ah, na nossa época a gente fazia umas besteiras dessas, pegar jogo em qualquer língua que viesse só pra jogar, porque não tinha opção mesmo, né? O Toy Jam, cara, a gente ainda lembra a música até hoje, cara. Não sou eu. Não sou eu. Não, velho. Então o que fazer é diferente. Não tem problema. Lá, cá estamos outra vez, cara. Cara, ele tem o que você fazer diferente. O final vai ser sempre igual, mas como você chega no final, você pode mudar. Ele era um dos primeiros jogos relativamente aberto. Dava pra tu mudar a ordem que você fazia as coisas. E era sensacional. Ah, esse era jogão. Esse era jogão. A característica dele é que você literalmente tem que decorar as fases. Eu tô fazendo três vinhos? Por que que eu tô fazendo três? Ah, porque eu tô... Tu faz duas e aí eu peguei mais um. Tá, eu pensei que era o contrário. Beleza. Você fala dois e você ganha mais uma pra fazer mais um. Eu joguei ele muito. Tanto no Super Nintendo quanto no Genesis. As duas versões dele são maneiras. Por razões difíceis. Lembra de passar, Fabio. Já passei já. O Genesis é legal, mas eu acho o Super Nintendo mais maneiro. Então a história do Super Nintendo é muito mais maneira que o do Genesis. Por isso, eu acho mais maneiro. O Super Nintendo tinha mais memória na época. Ele tinha um pouquinho mais de memória. Você tinha como ter uma flexibilidade no teu personagem inicial e tal. Havia uma coisa mais... O Super Nintendo é mais maneiro. Eu, pessoalmente, acho que a história é mais integrada e tal. Mas agora, no segundo, você escolhia as magias mais variado. Você podia ter um pouco mais de controle no tipo de personagem que você queria ser. Então, ele tinha o seu valor. Eu achava que ele tinha o seu valor. E você podia verificar vários lugares diferentes ao passo do Shadowrun. Do Super Nintendo. Você tinha que andar de acordo com a história. Então, você chegava nos lugares lá. Aquilo ali meio que você não tinha como voltar atrás. Você tinha como voltar com os terrenos anteriores. Então... Mas era muito bom. Nossa, Shadowrun era muito divertido. Muito divertido. Uma coisa que eu estou achando errado. Ele podia ter a opção de você clicar na opção, parar o mouse em cima e dizer o que a ação faz, cara. Ele não está dizendo... Ele está falando de bônus, né? Bônus. Não, de tudo. De tudo. Ele não diz o que a ação faz. Eu largava o mouse e ficava esperando. E não acontecia nada. Eu falei, ah, tá. Ele não faz isso. Ah, ele está falando tipo, make wine. O que que ele faz? Isso. Se não te falta, seria bom se ele fizer isso. É, ele não diz o que a ação faz. Quer dizer, eu não achei nada que ele fizer. Também não achei. Realmente... E a interrogaçãozinha lá no canto só mostra o nome das ações. Out of this world era difícil. Muito difícil. Esse foi um dos jogos que eu morri mais depressa fazendo jogando pela primeira vez. Eu liguei o jogo, andei, sei lá, um quadro pro lado e caí num buraco e morri. Eu falei, caraca. Mas esse jogo era pra ser... Esse é outro jogo que é igual o Battletoad. É um jogo que você tem que... Guilherme, é você, hein? Beleza. Tem que fazer as coisas na ordem e no momento certo. Se você errar, um segundo, já era. No Battletoad, você começava a se mexer e tal, mas o Out of this world, como ele não pegava na tua mão, você não sabe bem aonde você tava indo. Você meio que tava andando, explorando o mundo, e você veio parar lá e não sabe porcaria nenhuma, né? Então tu começava a andar. Eu olhei pro lado, olhei pra direita. Não era um buraco, não. Eu lembrei. Era uma gosma que apenas no teto me agarrava e matava. É... É aquela gosma... Morri. Tá. Ok. Aquela gosma preta. É. Só que o jogo não te explicava nada. Você chegava e foi. Aí você passava dessa cena, a próxima era aquela porra daquela do sangue surdo. Se te marcava a perna, você morria também. Como é que é jeito. Pois é, exatamente. Aí você ficava morrendo, o jogo era quase um road like, né? Porque você ia morrer, você voltava e você curava o seu raciocínio, né? Você começava a aprender, vamos dizer assim, com os próprios... Vamos chamar de erros, né? É. Não, mas a ideia do jogo é essa. É você ir aprendendo como você tá errando. Aí você... Aqui eu tenho que correr, aqui eu tenho que parar, aqui eu tenho que pular, aqui eu tenho que abaixar. E você ia decorando, você literalmente decorava o tipo que fez. Chegou a vida. Porra, nada me chama mais puro do que fazer entrega merda, maluco. Entrega merda. É, tu te entrega merda, mas tu dá um viewzão bonzão, mano. Ah, tá. Queimar vinho bom pra isso. É um tipo de iFood, entendeu? Falei, caraca, velho. Vai lá. Por falar em iFood, iFood teve experiência recente com iFood bem ruim, né? Bem ruim não. Não foi tão ruim, mas foi ruim. Me fez um pedido lá na Renata, aí o cara entregou e veio faltando parte do pedido. Aí a gente comentou, porra, veio faltando parte do pedido, não sei o que, não sei o que. Ele, não, impossível. Foi a resposta do cara. E ficou por isso mesmo. Como assim? É, dessa forma. Aí a gente entrou em contato com o iFood e no iFood a gente comentou que veio faltando, não sei o que. Aí o iFood devolveu metade do que a gente pagou e deu uma chamada no cara. É, eu tive isso com o sustirão do Meia. É, veio faltando coisa. Aí, ele, o sustirão, ele tem um chama que é bem maneiro. Que quando você compra com eles, pede no iFood, eles te mandam mensagem pelo WhatsApp também. Pra você poder interagir com eles direto por ali. Aí eu virei e falei, ó, faltou. Eu virei, veio faltando e tal. O que que veio faltando? Veio faltando isso, isso, isso. Tem como tirar foto da parada? Eu falei, olha só. Eu fui abrindo e fui comendo. Só prestei atenção quando vi que faltou. E o que faltou foi essa caixa aqui. Aí eu abri as caixas que tinham e falei que ficou faltando isso, isso, isso e isso. Aí ele disse, ah, tá bom, tá certo, senhor. Aí foi e mandou a parada. Então tá bem. Não sei. Não sei qual foi. O cara questionar uma coisa ou outra ainda vai lá. O cara nem questionou, Fabrício. De cara ele mandou. Impostível. Assim mesmo. Impostível. Aí tipo, ah, não, mas foi faltando, não sei o que. Ele, não tem como. Ele mandou esse não tem como. Impostível três vezes, cara. Sem ideia. Até o momento que a Renata chegou e falou assim, não, casaco. Vou falar com o iFood. Aí ele reclamou com o iFood e o iFood resolveu. Isso aí. É isso. Aí cai naquela. A gente tava experimentando um cara novo. Deve ter acontecido, cara. Que é bem, né? É bem coisa só que por isso que o cara começa a criar esse tipo de zumba. Porque Carioca também tem nessa, né? Carioca tem medo paralisante de ser passado para trás. Calma aí que o jogo caiu aqui. É só entrar de novo. Caiu com medo umas duas vezes já. Aí, pô, o jogo paralisante é o medo paralisante de ser passado para trás, né? Já aconteceu aqui do maluco recentemente. Foi até motim. Eu pedi o Grauler para entregar. Aí eu pedi naquela promoção de... Tinha uma promoção lá de... Pede um dupla de canudos. E aí, acho que o segundo sai de graça. Creca assim. Enfim. Importa. Uma promoção qualquer. 4 litros, né? Aí chegou dois litros. O cara botou lá para mim. Aí eu... Caraca, mano. Sendo que no pagamento eu já pago direto no cartão, né? Só que o cara mandou apregoado no pedido uma folha de cartão com um valor diferente do que eu paguei. Aí eu olhei, vi o negócio e eu falei... Putz, velho. Só que eu tinha o telefone do próprio iFood, né? Eu liguei para... Do... Da... Da loja. Aí eu liguei para a loja do Motim Hideout e falei... Pô, velho. Pedi um negócio aí para vocês se acabarem de me entregar, cara. Só que eu sei se me entregaram o pedido errado, cara. Porque eu pedi... Dois... É... Pedi quatro Graulers, quatro litros de cerveja. Paguei pelos quatro litros. No... Do... Do... Direto do aplicativo. E a nota que estava anexada aqui é de dois só. Aí o cara... Ah, cara. Com certeza foi erro aí. Eu vou te... Eu vou te mandar entregar agora então os dois litros. Ah, não. Show de bola. Tranquilo. Mas, pô. Eu tentei falar pelo aplicativo. Não consegui. Eu só consegui quando eu liguei para a loja. Que eu tinha o telefone. Aí os cara... Pô, não, cara. Pera aí. Eu vou resolver tudo agora. E aí mandaram na hora resolver, rapaz. Essa parada. O entregador tá com dois pacotes. Ele olhou um, olhou o outro. Ele entrega um... É, eu entendi o que você falou. Eu concordo. Isso acontece. Isso acontece. Agora o problema é que no nosso caso lá, o pedido veio todo certo. Veio faltando exatamente uma única coisa. Um vacilo, cara. Outro relato que o cara, às vezes, recebe e não comenta nada. Não sei se aconteceu isso. Mas se acontecesse um mega do vacilo. É. Que o dois a quatro bichos... Não tem alguma coisa errada, cara. Isso daí é promocional. É. É igual uma vez. Eu já fui num bar uma vez. É ridículo isso, né? Mas já aconteceu. Estava num bar. O cara fez o pedido e botou coisa a menos no pedido. Na nota. O cara botou coisa a menos na nota. Aí eu cheguei o garçom e falei, olha. Tá faltando isso aqui. Eu consumi isso e isso e você não cobrou. Aí o cara corrigiu. Comportamento meu padrão. Eu sei que é o comportamento nosso padrão, né? Isso mesmo tem que fazer. Uma outra pessoa na mente olhou pra mim e ficou com aquela cara de... O que você tá fazendo, cara? Puzzi. Nossa, você não vai com vantagem do sistema? É. Nessa época eu tava namorando com a Jaqueline. A menina, que era amiga dela, que falou isso assim. Vem cair. Sempre fez isso? Ué. Se ele consumiu, ele paga, pô. Claro, pô. Assim como ele briga quando vem comprando a mais, ele também briga quando vem comprando a menos, pô. Não tem lógica. Eu vou achar que qualquer universo seria assim. Deveria ser o normal, né? Isso é o padrão, filho. Desculpa aí. Deveria ser padrão isso mesmo. Tipo, eu não quero ser passado pra trás, também não quero que eu fale gay pra trás. Não. Claro, velho. Ah, tá. Não lembro que eu tenho que ter o fim desse vídeo, né? Hahahaha. O voltar no jogo é só na atuação, tá? Enquanto você não empata. Tá de boa, tá de boa. Tanto. Qu darei? O que é mesmo a flasha? Te hat simbolicação no celular acrílico, tá? Na parte do teu fueron efeitos. Precisa de calor, tá? Ô Grilo, já foi dormir já ou tá indo aí? O Grilo deve tá como, né? Com os... Pimpolho em casa, tudo lá de... Não, o Grilo deve tá de meia, mano, olha lá. Valeu, VR Faria, um abraço, Braille. O que é o Wanderlei, Wanderlei Jorge? Não, não é Wanderlei Jorge, não. O Wanderlei é o VJ Spock. Esse pessoal cheio dos nicknames aí, mano. Porra. Henrique, o que foi? Alguma coisa suí. Eu tô tendo que descartar a carta, calma aí. Não, tô ajudando. Tava com a mão cheia. Tava com a mão cheia. Não deixaram eu jogar... Usar a casinha aqui, deixava usar mais casa. Volta aí no servidor. Nem reclamei, eu só falei agora. Manda o Steam voltar. É, manda o Steam voltar. O Grilo dele tem tomado o chazinho dele de camomila. Caralho, tem que fazer alguma coisa pra tu gastar essa porra. Nunca. Nunca. Ele tá abordando, Fabrício. O que ele tá esperando? O que é que aparece a opção? Date com o dono do canal, né? Pronto. Não, não. Eu vou juntar, eu vou juntar. Deixa eu ver aqui o cantão de esquerda. Hot Date com o Fabrício. Vou juntar aqui. Quer dizer, falaram por ele. Eu vou juntar. Eu já posso. 30 mil. Já posso. Já posso fazer. Fazer o Fabrício não poder falar 10 palavras diferentes. Isso, velho. O Fabrício vai se mutar. E, realmente, vai ter um comunicado. Vai me ensinar isso. Eu já tô fazendo uma listinha aqui das palavras que ele fala mais. Valeu, Viver e Faria. Boa noite, Bucupá. Viver, você tá pensando aí, Viver. Vai lá, garoto. Pode pegar. Vai lá. Vai se mijar, hein? Pega um whisky agora. Pô, você tinha que estar bebendo vinho. Temático. Porra, nem me fala. Nem me fala. A maior saudade de tomar um vinho com os amigos. O Leandro Pires tem uma garrafa de Camberna e Cevillon, com o meu do casileiro lá na casa dele, mané. Falei, meu irmão, tomar essa porra sozinho aí. A sozinha que ele não bebe. Quem bebe é a Carlota. E a Carlota é um amorzinho. Não vai fazer isso. Caraca, F9. Agora tu pegou pesado. Frog é sacanagem. Mas Frog é moderno, cara. Em relação a alguns jogos que a gente falou, Frog veio depois. Ou não. Frog é muito velho, filho. Mas o que eu gostava mais daquele... Todo mundo gostava muito do River Raid, né? Que era muito bom nessa área. Mas o que eu gostava muito era o Chopper. Que era um side-scroller. Tu pilotava um helicóptero. Tinha que destruir as paradas. Baixar pra salvar os caras. Ou se era um helicóptero de resgate. Era o Tomahawk. Bem, na minha cabeça era o Tomahawk, né? Na verdade era uma porrada de pixel quadrado na tela e foda-se. Aí, na época, tem o que veio logo depois dele. Que é o... Qual é o jogo, pô? Um de helicóptero também. Que é... A música pra caramba. Eu tenho ele aqui no filme deste tempo. Pô, a gente falou de jogo de guerra agora. Eu me lembrei de uma parada. Tem um jogo... Ah, não. Não é aqui no... Não é aqui no... No BGA, não. É o Warfighter. Eu vi um jogo no... No Tabletop Simulator. Que... Chablister. Chablister. Chablister, lembra? Boa. Que tem uma... Que tem uma... Um potencial cavalar ele. Cavalar mesmo. É tu, Fabrício. Ele só teve que estar e tá esgotado no... Enduro. Enduro era maneiro, mas o problema é que não tinha fim. Você podia ficar jogando eternamente até acabar. Jogando eternamente. Acabar no sentido não literal da palavra. Não, não. Acabava. O jogo acabava porque a memória do cartucho acabava e não tinha mais jogo. O jogo não tinha fim. Ele acabava. Tipo assim... Você ficava fazendo pista atrás de pista, atrás de pista, atrás de pista, atrás de pista. Chegava um momento que o jogo não conseguia mais compulsar a quantidade de dúvida de pista e parava. E travava o jogo. Acabou. E o Rero era maneiro. Rero era maneiro pra caramba. Pitfall do Atari. Twitch foi outro jogo também que não tem fim, né? Pode ficar jogando, jogando, jogando. Porra, Fronkarati, tu mandou a letra Desert Strike do Mega Drive. Desert Strike era muito... Guilherme, é tu. Tem um jogo de tabuleiro... Tem um jogo de tabuleiro que emula ele, cara. Tem um jogo dele que emula o Desert Strike. Vou ver agora aqui pra tu. Acho que é líder apache, se eu não me engano. Thunderbolt líder apache. Apache líder. É esse aqui. Ele tem a versão... Esse jogo... Ele é solo. Só joga uma pessoa. Mas ele tem essa paradinha que eu acho bem do caralho. Dá uma olhadinha aí, galera. Esse... Esse que eu botei no chat, Guilherme. É aquele que eu te falei que saiu a versão do Cthulhu. O que tu me contou desse, cara? Se lembra? Esse é... Fala. Hum? É o single player. Essa série Apache líder, Thunderbolt, a de vença de não sei das quantas... Ele já teve no meu radar. Tu não falou que o ZV que achou isso aí maneiro? Eu acho que o ZV comprou do tanque. Pô, tem a cascadinha maneiro. Porque essa mecânica do Apache líder, essa mecânica do Apache líder, eles foram adaptando para vários meios de guerra, de transporte de guerra. Sacou? Aí eles fizeram um que é o F-14 Cthulhu. Que você é um F-14, você tem missões para cumprir e as missões é sair na porrada com os vários Old Ones. E a última missão é contra o Cthulhu. Eu tinha falado para você essa parada muitos anos atrás, quando isso saiu. Teve vários Desert Strike. Teve um outro também. Eu gostei. Desert Strike teve outros consoles também. Eu lembro de jogar no Super Nintendo. E a questão do Desert Strike... Eu joguei os dois, só que eu preferi o do Mega Drive. A jogabilidade do Mega Drive foi maneiro. Achei mais maneiro. Mas o... Deixa eu ver se eu vou fazer um... Eu vou fazer mais uma coisa aqui. Não. Vou fazer mais nada aqui, não. Vou fazer ou não vou fazer? Não vou fazer mais nada, não. Passei. O Desert Strike foi lançado na época da Guerra do Golfo, cara. Então ele potencializou absurdamente, porque o foco dele eram missões no deserto, óbvio, né? Desert Strike. Era missão no deserto e tinha missão de recuperar, de fazer um monte de coisa. Esse aí, uma reimplementação dele para as tecnologias de hoje, ele já era visto em perspectiva. Era bem maneiro. Tu tinha a lança de tomar conta do combustível do helicóptero. Era muito maneiro. E esse link que eu coloquei aí do Thunderbolt Apache foi essa parada. Esse Thunderbolt, você escolhe ou fazer missões com o Apache ou fazer missões com o avião Thunderbolt. e quando você executa essas missões, você diz como que... Cara, é muito foda. É um jogo solo de board game muito puxado mesmo, muito difícil. Não é um jogo fácil. Tanto que o peso dele é 3.17. Não é alto, mas para um jogo solo é puxado. Você quando monta para a missão, você diz quanto de combustível você vai levar, qual tipo de armamento que você vai levar para a missão. Porque você tem um peso do helicóptero para carregar. É bem maneiro. É bem maneiro mesmo. É bem interessante. Carcaçóide. Carcaçóide. O Lee Peladinho está conversando as pessoas com carcaçóide. Sim. Ele está fazendo uma catequização absurda. A Vivi, a namorada dele, já foi tão catequizada que já até comenta nas fotos do Aftermath no Instagram. Já está saindo das paradas todas. Já manda já. Desbravando o BGA. Isso aí. Está certo. Aproveitar as ferramentas que temos à mão. Cara, eu estou falando aqui, mas eu tenho uma garrafa de vinho aqui, maneiro. Na geladeira. Vou até tirar ela porque ela deve estar geladona já. E é um cabernet-sevignon. Porra, hein. Vou tomar uma paradinha dessa no final de semana aí. Atenção, cara, Renato. Aproveitar esse frio que está fazendo no Rio de Janeiro e fazer um fundir. Cara, se não fizer essa semana, não tem mais frio no Rio de Janeiro, não, cara. O Henrique, que álbum é esse que tu mandou? Ah, não. Essa aí é a música do Toy Jump que eu falei para o Luiz. Ah, tá. Essa música é a versão nova que eles fizeram, jogo novo, com maneiro pra caramba. Eles pegaram todos os sons do jogo, pegaram a música original e vocês fizeram... que chama The Immortal no Mega Drive, F9. The Immortal. The Immortal era bem bacana. The Immortal também era aquele jogo punitivo. Entre os jogos, na época, eram, né? Não, mas alguns jogos eram punitivos, mas você evoluía. A punição era parte do jogo de tal forma que você não ia parar. O Battletoad era um desses. Tu morria sem parar. Mas você mal reparava, porque você realmente estava ao trabalho de jogar uma fase até X momento. Mas o Immortal não. Immortal é... Andei um contato pra esquerda, outro pra direita é morrer. O Battletoads, cara. Aquela fase da moto. Puta que... Eu sonhava com aquela parada. Eu já tinha um timer, eu já tinha os movimentos do dedo. Mas o Battletoad era isso. Você tinha que saber exatamente a hora de subir, descer, pular, baixar. Tinha que saber exatamente. Agora, a fase da moto era difícil, mas quando você passava da fase da moto... Eu fiquei em primeiro... Três ou quatro fases depois que era da nave descendo, também tinha que ser no mesmo estilo. Meu irmão, aquela fase era de matar. Eu fiquei em uma... Eu fiquei... Eu fiquei em primeiro lugar no ranking aqui da rua. Da rua, não. Da locadora aqui do lado de casa, do Battletoads no mês. Vou entrar no mesmo com a Guilherme. Vai ter que explicar o que é a locadora. Ganhei, meu irmão, ganhei absurdamente... Ganhei duas locações grátis, mano. Ó. Treinava quando? Final de semana. Pegava a feita na... Não, eu tinha ele em casa. Eu roubei. Eu tinha ele em casa. Então, eu já estava malandrão. E tinha um... E tinha um... Um bugzinho na fase que tu descia de rapel que tu ficava farmando ponto socando um... A porra de um carinha. Aí ele não caía porque tu batia nele e tinha que cair. Aí tu ficava batendo ele contra a parede e ele ficava vindo e voltando. Tu ficava batendo ele contra a parede fazia ponto pra cacete, cara. Fazia muito ponto. Fogou, ó. Aí eu fiz ponto pra cacete naquela parada e ganhei. Ou seja, eu cheatei o bagulho. Fogou, ó. Fogou, ó. Como de 140, não sei quantos. Márcio, tá aí ou pra aí? Márcio, não confirmou. A gente tá falando pro tio. Tá bom. Então sou eu. Não sou eu, não. Eu passei. Eu vou escolher azul. Muito bem. Eu gosto disso. O Warp Zone do Battletoad, eu não me lembro disso. No outro dia eu tava conversando com o Diogo Braga sobre Kid Camaleon, maluco. Caraca, mas vocês gostam de puxar umas coisas? Caramba. E pior que o Codidia essa porra vira pauta, mano. Você vira programa e fica cacete. Ele consegue transformar a parada na pauta. O Kid Camaleon, cara, era muito maneiro porque tinha as combinações das máscaras. Foi o primeiro jogo assim que eu joguei e que tinha uma grande rejogabilidade não por ter fases diferentes, mas por combinações de coisas que você ia fazendo. Isso era sensacional, mano. Isso era sensacional. Sim, sim. Era muito bom, né? Era assustador. Ah, Elias. Já tá indo. Já tá indo. Ele vai perguntar uma por uma, né? É. Eu fico com medo de passar, mano. E ele... Você deu uma olhe aí. Essa interface dele não é muito intuitiva mesmo, não. Ela engana. Engana. Ela se engana. E o Knights of the Round Table, hein? Pô, tem um jogo que eu realmente gostaria que tivesse para PC. Para PC? Eu nem lembro desse jogo. O Knights of the Round Table era o equivalente ao... 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 é... Quest of the Dragon, não é? Hero of the Dragon... Dragon Lair? Não. Dragon Lair é mais velho ainda. O... Era um jogo também de fliperama. Esse... vai lá o próximo. Guilherme. Porra, Zillion do Master System. Eu me lembro da pistola. Da pistola. Da pistola. Eu tinha pistola e eu tinha o óculos também. A pistola do Zillion causou um problema aqui em casa absurdo, mano. Por causa que era arma, mano. E como meu pai sempre foi polícia, sempre houve uma uma cultura na minha casa de tipo assim que arma é bagulho muito sério, sacou? Até quando de brinquedo. A minha mãe ficou sem falar com uma tia dela durante anos porque quando eu fiz dois anos de idade ela me deu uma arma de plástico de presente, mano. Eu me lembro dessa porra eu me lembro dessa porra como se fosse hoje, mano. E era uma arma com carinha da Disney e tal, não sei o que. Minha mãe ficou bolada, mano. Aí essa prada ficou e obviamente foi o brinquedo que eu mais brinquei quando eu era moleque, né? Então isso potencializou absurdamente o lado puto da minha mãe, né? Minha mãe ficou putaça pra caralho. Sacou? E... Então a gente sempre teve muito receio com arma aqui em casa. Tanto que quando a gente era moleque eu e meu irmão tem diferença de cinco anos. Tipo, eu com dez anos e meu irmão com cinco anos meu pai já botou um 38 na frente da gente na mesa e falou isso aqui mata sacou? E se vocês fizerem merda vai morrer mesmo vai matar. Tu quer matar teu irmão? Eu falei não sei sacanagem. Eu falei não. Falei não. Eu e meu irmão por cinco anos meu irmão nem... Hoje meu irmão é polícia olha que parada louca. Meu irmão nem aí. Então sempre teve um 38 aqui em casa. Quando eu fiquei mais velho quando eu tinha uns 15 anos e tal meu pai mostrou onde estava a arma porque ele já tinha certa confiança em mim. até porque eu ia para jogo de futebol sozinho, mano. Meus pais deixavam eu ir para jogo de futebol sozinho. Sim, inclusive estão jogando, tá? Então, brother meu pai tinha muita confiança na minha maturidade. Teve uma vez a gente era moleque eu devia ter uns 18 anos teve uma festa na rua de trás aqui de casa rolou um porradeiro tiroteio mataram gente os caralho e eu não gostava de passar festa porque eu achava muito parada de playboy os playboy do meia os pão com ovo do meia para essa parada só que nesse dia eu não tinha nada para fazer nada para fazer e uns brother meus vieram aqui em casa e falaram pô, vamos lá na festa daqui eu não gostava mas como os amigos meus iam eu acabei indo só que olha só como meu pai era foda, mané quando eu cheguei na esquina da parada eu vi que estava muito cheio e falei meu irmão isso vai dar merda eu não vou entrar isso com 17 anos 16, 17 anos qual é o maluco de 16, 17 anos que pensa assim porra nenhuma tu acha que não vai morrer tu se joga na parada eu olhei assim e falei meu irmão isso vai dar merda não vou vou embora vou embora aí um amigo meu só foi porque ele era o pegador quer pegar a mulher pra caralho não sei o que ele foi e eu fui com mais dois amigos meus deixar uma amiga nossa que morava longe daqui na casa dela que mora do outro lado do meia a gente foi deixá-la em casa aí foi meu irmão a gente estava longe da parada a gente não escutou barulho não escutou nada quando eu estou voltando voltando da parada andando com dois amigos meus meu pai está na esquina de casa na esquina da minha rua meu pai trocando ideia com outros caras outros pais também e tal e meu pai com arma na cintura e o caralho eu falei meu irmão fodeu mataram meu irmão deu merda deu alguma coisa meu irmão não foi meu irmão tinha 13 anos na época aí quando eu estou olhando quando eu vi meu pai eu não fiz nada de errado mas é óbvio que meu pai podia estar ficado puto comigo a única coisa que eu tinha feito errado é que eu não tinha avisado que eu não tinha ido para a parada que eu tinha ido deixar minha amiga em casa mas o que eu assumi para mim eu assumi que tipo assim não eu vou deixar ela em casa é rapidinho eu volto antes de acabar a parada só que como teve porradeiro tiroteio a parada acabou antes a parada ia acabar umas 3 horas da manhã acabou 1 e meia da manhã 1 hora da manhã e quando eu estava voltando já era umas 2 horas 2 e meia meu pai está na esquina aí meu pai olhou para a minha cara aqui assim de longe eu falei fudeu né vou tomar espor foda-se aí quando eu cheguei ele virou e falou tu estava onde eu falei porra fui deixar a Karina em casa aí meu pai não me deu espor não deu nada meu pai só virou assim e falou meu irmão rolou mó porradeiro aí na festa tiroteio mataram um moleque eu fiquei desesperado pensando que era tu aí eu quem foi eu porra não sei quem é mas mataram um moleque aí e a gente foi embora foi embora para casa foi embora para casa meu pai não deu espor não deu nada aí o meu pai depois virou para mim isso foi muito foda porque minha mãe ficou putaça né chega em casa minha mãe comeu no espor porque minha mãe achou que eu tinha ido para a parada aí o meu porque meu pai não tinha contado para ela ainda eu não tinha celular nessa época a gente tinha que verbalmente falar parada ou pegar o orelhão aí meu pai virou para mim e falou eu tinha certeza que caralho o Henrique fez 20 pontos vocês me deram 20 pontos caraca tem que chegar 25 né não 20 acabou puta que pariu vocês tem aí esse turno para conseguir chegar lá eu não vou conseguir chegar mas enfim meu pai virou e falou eu tinha certeza que tu não ia se meter na parada porque o bagulho estava zoado eu falei realmente quando eu cheguei lá que eu vi que estava lotado pai eu virei as costas e fui deixar a Karina em casa com o Mário e com o Rafael aí um maluco da rua aqui que era meu vizinho decidiu ir aí ele aí ele virou e falou pô não show tal beleza mas pô da próxima vez toca o interfone e diz qual é meu irmão no dia seguinte o maluco que morreu estudou com um monte de amigo meu do Karatê ele tinha feito a DN aqui no Meia o moleque morreu mataram o moleque e sabe qual foi o moleque não tinha nem nada a ver com a briga o maluco estava de boa tomou tiros de bobeira do segurança de um bicheiro aqui da área falo mesmo de um bicheiro aqui da área o segurança do bicheiro foi lá porque o filho falou que a ex dele tava com outro cara aí o segurança chegou dando tiro mano pegou o moleque que não tinha nada a ver com a parada pica meu irmão pica pica foda pica foda maluco pica foda vamos fazer vinho vamos fazer vinho aí o barulhinho o barulhinho da água da rolhazinha da garrafinha batendo é muito bom porra deu maior vontade de tomar o vinho eu vou aumentar vai acabou ou a gente passa ele ou não vai arrumar nada o jogo acabou isso não tem mais nenhum jogo agora é assim quem conseguir fazer mais pontos só quem conseguir passar ele é eu não vou conseguir que eu só faço duas entregas o Guilherme ainda me deu uma carta pra me dar ponto não você olhou e jogou certo foda mesmo F9 bagulho sinistro bagulho doido ainda mais no subúrbio né se bem que um dos casos mais tensos do Rio de Janeiro foi na Tijuca o baile do Tijuca Tênis Clube dava uma merda atrás de merda e pior que do lado do Tijuca a pessoa ia pra praça de São Espera virava batalha campal mesmo e morreu um moleque lá a mãe dele ficou famosa virou até vereadora deputada porque o filho dele o filho dela morreu numa porradaria dessa hoje conhecendo a galera de lá conta a lenda que o maluco era da pá virada também o maluco arrumava confusão com todo mundo aí teve um dia que vagabundo juntou o maluco jantou o cara e o maluco morreu a pessoa não sabe ganhar com graça a pessoa não podia ganhar com graça tomando conhaque fumando um cachimbo né pica que merda que merda que merda o maluco o maluco o maluco o maluco não tem o que fazer não dá pra enxergar foda foda meu pai faleceu ano passado também foi pico com 43 anos de idade isso é bola ativo pra caralho mas tenta aí não não eu não tenho o que fazer tem que passar de novo então cara que insuportável isso vocês reclamaram que o jogo lá não tinha nada disso tem demais tem que achar o meio termo não tinha isso tem jogo que não tinha confirmação a gente teve um monte de merda eu tive tipo se pava caráter entendeu eu acho Sparkling Wine é o que? é o vinho branco? não Sparkling é o espumante é o espumante eu entreguei o espumante agora falta quem eu vou abrir só fechar hum 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 e todo mundo morreu é meu irmão é meu irmão só vamos maluco e eu sempre meti essa bronca de não não sei o que papá não vou ter filhos caralho virei responsável de quase a porra toda porque meu irmão mora fora do Rio mora em Saquarema então por exemplo minha mãe tá lá em cima então tá na conta dele eu tô aqui como pai solteiro o filho tá com outro pai em Saquarema e ontem a noite passei mó perrengue ontem a noite eu tava fazendo o que? tava jogando com o pessoal Valorante a parada dessa do lado minha mãe mandou uma mensagem a gata deu uma unhada nela e estourou uma veia dela a sorte que o meu sobrinho e minha sobrinha estavam com ela lá estavam com ela lá aí meu sobrinho deu um suporte meu sobrinho já tem vinte e poucos anos e deu um suporte pra ela mas é o meu irmão que teve que socorrer que tava mais próximo meu irmão tava na casa da namorada que é perto ali eu quase liguei pro Jack falei caralho fudeu Jack tu vai ter que dar um suporte mas o meu irmão tava lá com as crianças as crianças mesmo eu tenho vinte anos mas é criança pois aí meu irmão deu um suporte forte lá mas aí minha tia tá no rio com o meu avô aí eu fico aqui ligadaço no stand by na parada tem que ficar tem que ficar ligado eu fico imaginando quem fica nessa situação ainda tem filho puta que pariu puta que pariu vamos lá vamos botar o grande trabalhador é esse que a gente entrega o Pato Branco é esse né não consegue né Moisés é esse é esse é o seis e o oito é o seis e o oito pronto bom vai lá joga mais uma aí ó Guilherme eu acho que ele faz uma jogada aí não eu sei que é o Henrique eu tô falando pra tu que saiu começou a season nova do Diablo é o Diablo tem várias seasons começou uma nova eu tava pensando em fazer uma paradinha fazer um monge vai sair a nova season vai sair a nova season do Umbrella Academy né no final do mês cara eu vi o crush o crush secreto é secreto? acho que é no Netflix crush perfeito crush perfeito sensacional me identifiquei várias vezes me identifiquei com o cara que espera com o cara que chega bom jogo não é eu eu realmente fiquei muito travado eu jogo muito bem eu gosto muito de jogar esse jogo mas eu realmente fiquei travado por causa dos contratos os contratos me quebrou o Márcio falou tinha que ter que jogar primeiro pra relembrar porque o jogo não é complicado mas tem um hit não, não a questão é a gente relembrar não porque eu já joguei bastante esse jogo acho que é um dos jogos que eu mais joguei eu já joguei bastante esse jogo a questão a questão eu sempre gosto eu sempre gosto de dar pique no contrato no início pra me balizar né aí eu beleza vou me balizar ali quando eu começo quando eu começo a balizar pra onde eu vou pô começou a vir uva pequena do contrato que eu tinha beleza mas eu acho que o grande erro meu foi plantar no 5 se eu não tivesse plantado no 5 eu tinha conseguido farmar uva maior porque eu ia plantar mais uva vermelha junta sacou pra fazer pra fazer uva pra fazer uva melhor entendeu então eu usar e todas as partilhas que eu jogo que eu tenho um bom desempenho eu ignoro completamente o 5 agora que eu tô me lembrando disso eu ignoro completamente o 5 eu ter plantado o primeiro no 5 aquilo ali foi o maior erro que eu fiz isso aí foi o que o Marcio falou tem uma questão de sorte eu joguei o jogo inteiro a maior parte dele eu tinha duas uma branca e uma vermelha 3 e 3 tá bom quando eu entrei no ritmo quando eu entrei no ritmo da parada maluco aí o Henrique já foi lá e atropelou a parada beleza rapaziada é isso show de bola foram 3 horas e 25 de live e de gravação 3 horas e 16 gente já vou aproveitar já me dispenso daqui da galera também que eu vou fechar a live que eu não vou jogar mais nada agora não 3 e 18 de jogo 3 e 18 de jogo rapaziada que tá na live amanhã tem mais live tem a ideia é todo dia fazer live a partir das 9 horas jogar o que for só cola aí obrigado F9 pela companhia até agora trocando ideia rapaziada toda que participou aí do chat de peladinho tamo junto geral geral